Então vamos lá, radioatividade, ok? Então tá bom então. Oi gente, tudo bom? Eu sou o professor Anderson, estou aqui para poder te ensinar radioatividade, tá? Você deve ter visto a aula anterior, eu estava com a mesma camiseta, mas passaram-se uma semana e coincidentemente estou com a mesma camiseta, ok? É isso, tá? Tá cortando, hein? O quê? Tá cortando? Não, não começa não, vocês estão... é zoeira? É zoeira? Tá cortando é o cacete, viu? Tá? Porra, tem dó? Tá sem áudio, tá sem áudio é o caralho. Mas você sempre usa essa camiseta mesmo, disse Maria Eduarda, fiscal a fiscal de roupas dos professores da Estatera, tá? Então é muito bom ver que o nosso dinheiro aplicado, né? Com a Maria Eduarda, tá? Que é a fiscal dos professores, ela tem uma planilha, tá? Ela tem uma planilha que ela coloca todos os professores, tá? Maria, você tem cavalo ou trator? Nas gravações são sempre as mesmas roupas. Caralho, Maria Eduarda tá fiscal de roupa agora, hein? Quando não é essa, é o pano de chão do Botafogo, disse Vitor Borges. Provavelmente o Vitor Borges é a torcer pra um time muito top, né? Pra poder estar falando dos outros, né? Camiseta do Botafogo é pano de chão, disse José Augusto, né? Ela tá precisando lavar essa camiseta. Tá marrom, encardida. Te dar uma do tricolor, Anderson, disse Anamel. KKKKK, disse Yuri, do outro lado. Marcele Rocha, tadinho, disse Marcele, com compaixão do professor, né? Que além de gordo, careca, torce pra um time ruim. Difícil, né? Então, vamos lá, então. Bora pro pensamento do dia. Aula nova. É verdade, como a aula é nova, né? Eu preciso dar um novo ensinamento, né? Porque em toda aula sempre tem um ensinamento, né? Então, vamos... Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. A gente precisa entender nessa vida, pessoal. Agora, eu gostaria que você até soltasse tudo que você tem nas suas mãos, tá? Pra poder entender o seguinte. A gente vive tempos insanos. Nós vivemos tempos em que, às vezes, as relações humanas são colocadas em segundo plano. Só que a gente precisa entender que nessa vida, tá? Tudo é passageiro. E o que não for, é motorista. Eu espero ter ajudado você com essa reflexão, tá? Pra gente poder, então, começar uma aula de radioatividade. Ok? Beleza? Vamos lá, então. Radioatividade, módulo 6. Alô, graças a Deus. Módulo 6, tá? Módulo 6, radioatividade. Ai, como eu tava querendo que chegasse isso. Radioatividade, tá? Radioatividade. O conteúdo mais legal, ok? Beleza? E preste atenção no que eu vou te falar. Radioatividade não despenca. Ô, perdão. Espera. Radioatividade não cai. Despenca. No meio do ano ficou evidente isso, tá? Caiu radioatividade na Unirve em Física. Caiu Física de Rio Verde. Caiu radioatividade em Formosa, em Química. Caiu radioatividade na Unifines. Caiu radioatividade no Cerrado, tá? Então, preste atenção. Esse tema tá em alta. Ainda mais tensão Ucrânia e Rússia. Tensão China e Taiwan, entendeu? Tensão. Tudo que dá tipo de tensão. Ah, vou jogar bomba na galera ali. Então, o tema afloresce, né? Ok? Radioatividade não despenca. Ela cai. 2022, Anderson Barros. Ok? Anote, tá? Então, preste atenção, então. A radioatividade, ela representa o estudo. Anote. Ela representa o estudo, o estudo, tá? De compostos químicos, tá? De compostos químicos, que apresentam, que apresentam, que apresentam um núcleo instável. Um núcleo instável. Ah, entendi. Então, é isso. Algo que é radioativo apresenta um núcleo instável. Beleza. Ok. Beleza. Então, tá bom então. Ótimo. Ótimo. Tá? Então, algo que é radioativo é algo instável. Então, se eu falar pra você, senhoras e senhores, que algo é radioativo, eu estou falando de algo instável. Beleza? Agora, preste atenção. Alô, melhores alunos. Se eu digo que algo é instável, ele é muito ou pouco energético, chat? Ele é muito ou pouco energético, chat? Ele é muito ou pouco energético, chat? É esse domínio que eu preciso, tá? É esse domínio que eu preciso. Ok? Impressionante. Eu elogiei vocês, semana passada, sobre esse domínio. Agora que a gente tá aqui, uma semana depois, vocês estão mantendo esse mesmo ritmo. Cara, que sensacional. Ok? Topíssimo, tá? Topíssimo mesmo, tá? Vocês lembram que semana passada, na aula de Lady Haas, eu tava elogiando... Eu tava elogiando vocês, entendeu? E aqui, uma semana depois, estamos nós de novo com você arrasando em radioatividade. Ok? Então, preste atenção. Preste atenção, tá? Então, quanto óbvio. Quanto maior for a instabilidade, quanto maior a instabilidade, ok? Maior é a quantidade de energia emitida, ok? Maior é a quantidade de energia, certo? Beleza? Ao passo que, quanto maior for a instabilidade, quanto maior for a instabilidade, beleza? Menor é a energia do composto. Ah, então tá bom, então, Anderson. Catei essa ideia. Catei essa ideia, Anderson. Beleza. Então tá bom, então. Ótimo, tá? Então, preste atenção. Vem comigo, vem comigo. Então, um composto radioativo é aquele que emite constantemente partículas radioativas e radiação na tentativa de diminuir a sua energia total pra poder alcançar a instabilidade. Isso faz sentido pra você? Preste atenção, preste atenção. Um composto radioativo, um composto radioativo, um composto radioativo é aquele que constantemente, que constantemente, constantemente, emite partículas radioativas, partículas radioativas, radioativas, radioativas e energia na tentativa de diminuir a sua energia total, na tentativa de diminuir a sua energia total e aumentar a instabilidade, e aumentar a estabilidade, ok? Esse é um princípio importantíssimo, tá? Então, por que que um composto radioativo fica emitindo radiação? Pra ele poder tentar diminuir aquela energia em excesso que ele tem, porque se ele continuar emitindo a partícula radioativa, continuar emitindo a radiação, a energia total dele vai caindo e a instabilidade dele vai aumentando, que é o sonho dele. O cara radioativo, o sonho dele é ser estável. O sonho do cara radioativo, pessoal, é ser estável. O sonho do cara radioativo é ser estável. Por isso que ele fica espalhando a toxicidade dele, as partículas radioativas, ele fica jogando isso pra energia total dele diminuir e ele, enfim, conseguir essa estabilidade. Por quê? Quanto menor for a energia total, maior é a instabilidade. De boa? Ok? Beleza? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, quando você pegar aquele Chernoboy, sabe o Chernoboy? Um cara tóxico. É, ok? Diz Marta, que pensou no boy lixo. Então, o Chernoboy, tá? O Chernoboy, ele é tóxico. Mas entenda o que se passa por dentro do Chernoboy, o cara tóxico. Ele vai espalhando a podridão dele, as partículas radioativas, na tentativa de encontrar até lá, tá? Ele vai se limpando de todas as maldades, tá? Ele vai tirando dele todas as maldades pra poder, quando ele encontrar a pessoa, o amor da vida dele, ele já vai estar limpo. Ele já vai estar estável. Ele vai estar pronto pra poder valorizar você, tá? Como você merece. Você tá entendendo? Acredite em um Chernoboy, eles disseram, ok? Você tá com esse tempo, poder esperar um Chernoboy virar um cara estável, um príncipe encantado? Hein? Hein? Você tem essa paciência de esperar um Chernoboy se livrar de toda a podridão dele pra poder valorizar você quando ele estiver estável e estiver com a energia total baixa, ok? Hein? Conversa comigo. Você tem? Você tem essa paciência de esperar? Você tem? Sai fora, né? Sai fora, né? Ok? Beleza? Vá merda! É, exatamente. É o meu lema, tá? Mas preste atenção. Você entendeu qual é o intuito, então, de um átomo radioativo? É ficar emitindo a partícula radioativa na esperança de uma hora diminuir a energia total e ele ficar estável. Isso tá claro? Tá? Isso tá claro, ok? Beleza? Então tá bom, então. Ótimo, ótimo. A Marta tá aqui, tá lembrando do último relacionamento dela, tá? Então, Marta, se você criou a identificação com essa mensagem, tá? Realmente, tá? Tenha muito claro na sua cabeça, tá? Que é só uma questão de tempo do Chernoboy, tá? Conseguir valorizar você, tá? É, no caso, ele vai valorizar a próxima, né? É, no caso, ele vai valorizar a próxima, né? É, você pegou a radiação dele, é... É, mas enfim, né? Então tá, presta atenção, então. Então você já entendeu. Então, o núcleo radioativo... Preste atenção aqui, ó. O núcleo radioativo... Preste atenção. O núcleo... O núcleo radioativo, tá? O núcleo radioativo. O núcleo radioativo, ele fica emitindo, então... Ele fica, então, emitindo partícula... Partícula alfa, ele fica emitindo partícula beta, e ele fica emitindo partícula gama, verdadeira ou falso. Ele fica emitindo partícula gama, verdadeira ou falso. Aí, é um momento que a aula tá gravada, e você fala assim, ó... Mãe! Mãe! Vem cá pra você ver o que o diretor do cursinho, que a senhora está pagando, está fazendo. Mãe! Entendeu? Então, pessoal, meu nome, tá? Diretor Eduardo, tá? Então, pra você, mãe do outro lado, tá? Não se ofendo, tá? Então, meu nome é Eduardo. Então, eu fui criado, né? Em meio a aborígenes, então eu aprendi um pouco com essas coisas de regras de boa convivência, coisas... Porque na minha tribo, isso aqui é um bom dia, né? Mas, enfim, eu tô tentando socializar, tá? A gente tem um cara sensacional aqui na Estatera, que é Anderson. Ele tá tentando me inserir na sociedade, me dar umas dicas de como eu posso melhorar a minha aula. Então, é um cara sensacional que eu me espelho muito, tá? Então, perdão se eu ainda tô em processo de aprendizado, né? De como eu devo cumprimentar as pessoas ou coisa do tipo, tá? Então, já é uma vitória muito grande eu estar aqui de roupa. Porque, normalmente, o jeito que eu fui criado, eu estaria pelado, tá? Mas, de fato, eu tô num processo de crescimento pessoal e intelectual. E o Anderson tem me ajudado muito nisso, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Preste atenção. Preste atenção, tá? Então, preste atenção, ok? Então, a UNIRV vai tentar o tempo inteiro te iludir, te iludir, falando assim, ó, partícula gama. Você manda ela ir aonde? Pra onde você vai mandar a UNIRV ir? Pra onde você manda a UNIRV ir, cara? Você manda ir à merda. Porque você não cai nisso. Não existe partícula gama. Existe radiação gama. E a UNIRV tenta, em todas as suas questões de radioatividade, colocar a merda de partícula gama. Você não cai nisso, tá? É radiação, ei, radiação gama, ok? Preste atenção. E vamos a algumas especificidades que a UNIRV gosta muito. Vem comigo, tá? A partícula alfa, ela é esse cara aqui, ó. 4 de massa e 2 prótons. A partícula beta é essa aqui, ó, 0, menos 1. E a radiação gama, ela é 0, 0, ok? De boa. Preste atenção. A UNIRV gosta de dar nomes secundários a esses caras aqui. Qual é o nome secundário da partícula alfa, ok? Qual o nome secundário da partícula alfa? Me dá, me dá. O nome secundário da partícula alfa, por gentileza. Tá? A UNIRV pode chamar a partícula alfa de núcleo de hélio, tá? Pode chamar ela de núcleo de hélio. Porque o hélio, ele é um gás nobre. Ele é um gás nobre de massa 4 e 2 prótons. Então, ele pode chamar a partícula alfa de hélio, ok? Beleza? Isso já foi cobrado uma vez. Pode ser cobrado de novo. Então, esteja atento e atenta nisso, tá? Beleza? Então, tá bom. Então, a partícula beta, ela é similar ao elétron. O que você precisa saber do elétron, tá? Ele tem uma carga negativa e massa desprezível. Não é que ela é nula. Ela é desprezível porque é muito pequena, ok? Então, se presta atenção, possui massa muito pequena, muito pequena, a ponto de ser desprezível. Por isso que a gente arredonda ela para zero, tá? E possui carga negativa igual a menos 1. Carga negativa, ok, igual a menos 1. Beleza? Ok? Já a radiação gama, ela não é partícula. E por que ela não é partícula? Porque ela não tem massa, ok? Ela não é uma partícula, ok? Ela não é uma partícula, beleza? Se ela não é uma partícula, significa que ela é uma onda eletromagnética. Ela é uma onda eletromagnética, tá? Ela é uma onda eletromagnética. Por que ela não é partícula? Porque não possui massa. Não possui massa, ok? Beleza? Não possui massa. E é uma onda eletromagnética. Agora, fala uma coisa para mim. A radiação gama não é partícula porque ela não possui massa. A partícula beta, por mais que a massa aqui em cima seja zero, tá? Você sabe que essa massa, aquele zero é só um arredondamento, porque a massa é muito pequena, mas ela é diferente de zero. Beleza? Ok? De boa? Então tá bom então. Ótimo. Em se tratando da radiação gama, eu quero que você me fale duas coisas dela, tá? Duas coisas dela. Como é que funciona o comprimento de onda e o tanto de energia que ela carrega? Bora. O que você tem para me falar do comprimento de onda e da quantidade de energia que ela carrega, tá? Comprimento de onda e a quantidade de energia que ela carrega. Isso. Isso. É isso, tá? Ela tem baixo comprimento de onda. Baixo comprimento de onda, ok? Baixo comprimento de onda. E ela carrega grande quantidade de energia, carrega grande quantidade de energia, ok? Grande quantidade de energia. Maravilha. Então tá bom então. Ótimo. Agora, aí Ananias. Aí Ananias. Aí Sara. Exatamente. Ainda sobre a radiação gama, o que a gente tem para falar dela, tá? Ela tem altíssimo poder de penetrabilidade. Altíssimo poder de penetrabilidade, tá? Altíssimo poder de penetrabilidade, tá? Ok? Altíssimo poder de penetrabilidade. Só que a partícula alfa, a partícula alfa, ela tem alta capacidade ionizante positiva. Alta capacidade ionizante, ionizante positiva, positiva, ok? Beleza? Porque ela possui prótons, tá? Agora, a partícula beta, se ela é similar ao elétron, ela tem capacidade ionizante o quê? Ela tem capacidade ionizante moderada e negativa. Então, ó, aqui a partícula beta, ela tem capacidade ionizante negativa. Capacidade ionizante, ionizante negativa. Ne-ga-tiva. Beleza? Agora, a radiação gama tem alto poder de penetrabilidade e baixíssimo, baixíssima capacidade ionizante. Capacidade, capacidade ionizante. Ok? Baixíssima capacidade ionizante. Certo? Beleza? Então tá bom então. Maravilha. 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 Ok? Agora, aí é que vem uma conclusão importante. Fala uma coisa comigo, tá? A partícula, desculpa, a radiação gama, tá? Ela tem baixo comprimento de onda, ela tem alto poder de penetrabilidade, ela carrega muita quantidade de energia. Ela é nociva ou não? Ela é nociva ou não? Ela é nociva ou não? Ela é muito nociva, tá? Capacidade ionizante, Ana, é a capacidade de gerar íons. Ok? Então só é possível gerar íons se você tiver carga. Ok? Como a radiação gama não tem carga, porque ela não tem prótons como a partícula alfa, ela não se comporta como elétron, como a partícula beta, a capacidade ionizante dela é praticamente nula. Ok? Beleza? Então tá bom, então. Ó, prof, qual é proveniente da energia de empacotamento? Calma, Ian. Calma, tá? Presta seção aqui, então. Deixa eu só avançar aqui, tá? Deixa eu só avançar aqui. Então, eu quero que você coloque que a radiação gama, ela é muito nociva, tá? Ela é muito nociva. Por que que ela é muito nociva? Por quê? Muito penetrante, muito penetrante e muito energética. e muito energética. Ah, entendi. Entendi. Por isso que tem um resuminho, Anderson. Tem um resuminho que é assim, ó, que os vestibulares adoram, tá? Os vestibulares adoram. Poder de penetrabilidade. Poder de penetrabilidade. E poder ionizante. E poder ionizante. Como que funciona essa sequência? É assim, o poder de penetrabilidade, tá? A gama é a que ganha. Depois vem a beta e depois vem a alfa. Ah, entendi. Como é o poder de ionizante? Aí, a alfa é a que manda. Depois, a beta. E depois, a gama. Ok? Beleza? Aí, presta atenção. Por que que o poder de penetrabilidade da alfa é o menor de todos? Por que que o poder de penetrabilidade da alfa é o menor de todos? Tá? Por que que ela é o menor de todos? Por que que é o menor de todos? Porque ela é mais pesada. Ela é mais volumosa. Então, ela é mais gordinha. Então, ela não consegue sair penetrando em qualquer lugar. Ela não consegue sair penetrando em qualquer lugar. Beleza? Ok? Esses quadros aqui, ó. Essas duas sequências, muito cobradas. Outra coisa muito cobrada. Tá? Atenção a esse quadro. Atenção a esse quadro. Ok? Olha esse experimento. Você tem aqui uma fonte radioativa. Preste atenção à fonte radioativa. Ok? Muita atenção a essa fonte radioativa. Tá? Beleza? Aí, olha pra você ver. Você tem esse experimento. Tá? Você tem esse experimento. Aqui você tem uma placa positiva. Aqui você tem uma placa negativa. Tá? Aí, aqui você tem um anteparo. E aí, você observa isso aqui. Ok? Preste atenção. O que é que veio parar no ponto 1? O que é que veio parar no ponto 2? O que é que veio parar no ponto 3? Respectivamente. Bora. O que é que veio parar no ponto 1, 2 e 3? Vamos lá. 1, beta. 2, gama. Então, aqui vieram as partículas beta. Aqui veio a radiação, radiação gama. E aqui vieram as partículas alfa. Preste atenção. Por que que você tem essa ordem? Gente, a partícula beta, ela é radiação ionizante negativa. O que é que vai atrair a partícula beta? O que é que atrai a partícula beta? É uma carga positiva. Os opostos se atraem. Então, nesse sentido, tá? Você percebe que aqui você vai ter partícula beta. Atraída pela placa positiva. A radiação gama, como não tem radiação poder ionizante, ela não é atraída nem por placa positiva, nem por placa negativa. Passa reto. Por isso que a radiação gama é esse ponto 2. Já a placa negativa é o que atrai coisas de carga positiva. Então, quem é que tem carga positiva? Partícula alfa. Ah, beleza. Só que aí, aí, vem um azumir da vida e gosta de descobrir, perdão, de discutir o desvio, o perfil do desvio. Então, quem é que teve um desvio maior? Partícula beta ou partícula alfa? Quem teve maior desvio? Quem teve maior desvio? Quem teve maior desvio foi a partícula beta. Então, partícula beta, partícula beta, partícula beta, teve maior desvio, maior desvio, pois é mais leve. Então, isso você precisa colocar e ponderar. A partícula beta foi a que teve maior desvio porque ela é mais leve. A partícula alfa, como ela é mais pesadona, tá? Ela se locomove de forma mais dificultosa, né? Então, ela vai devagarzinho. Então, ela não consegue fazer um desvio tão grande. Então, essa análise do desvio é muito, mas muito importante. E me dá um minuto. Quais são outras partículas radioativas que você precisa saber? Além dessas três, que outras partículas radioativas você precisa saber porque isso vai estar na sua prova, tá? Outras partículas radioativas, para a gente avançar bem, continuar na próxima aula. Outras partículas radioativas. Vamos lá. Outras partículas radioativas. Vamos lá. Preste atenção. Preste atenção que isso aqui pode salvar a sua vida, ok? Preste atenção. As outras partículas radioativas. Nêutron. Nêutron. Quem é o nêutron? O nêutron é o cara de 1 de massa e 0 carga. Esse é o nêutron. Quem é o próton? Quem é o próton ou prótio, tá? Próton ou prótio, ok? Certo? É esse cara aqui, ó. O próton é o P1 mais 1 e o prótio é o isótopo do hidrogênio de massa 1, ok? Beleza? Então, o próton é o pezinho e prótio é o isótopo do hidrogênio de massa 1. Quem é o pósitron? Quem é o pósitron? O pósitron, ele é esse cara aqui, ó. Ele não tem massa, mas tem carga mais 1, ok? É esse cara aqui, o pósitron é o cara que não tem massa e carga mais 1. Ah, entendi, Anderson. Quem é o deutério, o deutério ou delteron ou delteron e quem é o trítio? Esse eu preciso que você saiba, tá? Então, vamos lá. Quem é o deutério e quem é o trítio? O deutério é o hidrogênio de massa 2 e o trítio é o hidrogênio de massa 3. Esses são os caras que eu preciso que você saiba, beleza? Esses são os caras que eu preciso que você saiba, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar firmes e fortes no aprofundamento de radioatividade, beleza? Fazendo muitas questões. Colocando um pouquinho mais de teoria que falta, das leis da radioatividade, do decaimento radioativo, das aplicações da radioatividade, da fusão versus fissão, que a unir e adora, tá? Unifirmos e no cerrado, então, fissão e fusão tem para, tá? A gente vai arrasar, beleza? Espero ter ajudado. O que foi a aula hoje pra você, gente? De verdade, o que foi a aula hoje? Ok? Rendemos? Rendemos? Rendemos pra caramba, né? Então tá bom, então. Ótimo. Certo? Ok? Que bom. Maravilha. Maravilha, gente, tá? Maravilha. E é assim que a gente vai vencendo, é assim que a gente vai evoluindo, tá? Um passo de cada vez rumo ao médio na testa oriosa de vocês, beleza? Ok? Amanhã eu vou colocar no grupo, tá? Amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai ter nossa aula. Vou comentar lá no grupo, tá? Pra dar o recado pra todo mundo. Que nem todo mundo tá podendo estar ao vivo nessa aula, eu coloco lá no grupo. 9 horas da manhã, tá? Eu lembro vocês. Beleza? Beijão. Fui. Tchau. Oi, boa tarde. 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 Boa tarde pra nós tudo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra você que vai ter agora, talvez, a melhor aula de radioatividade que você já teve em toda a sua vida. Você tá preparado pra isso? Você vai tá preparado pra isso? Sim, Lucas. Eu cortei o meu cabelinho. Cortei o meu cabelinho, tá? Tamires Uhul disse, muito empolgada e ansiosa pela aula, tá? Ok? Ó, o pessoal da IMEPA que esteve aqui na estatera, eles deixaram um punhado de trem pros meninos, né, do presencial, copinho, sabe o que é esse copinho open bar? Diga assim, não, Anderson, não sei, eu não sei o que é isso, eu só sei o que é estudar, tá? Então, o pessoal veio e trouxe uns copinhos open bar pra meninada, eu falei assim, gente, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês, aqui é um ambiente de estudo, você dá copo assim pra essa meninada, é isso, senhora, isso é um descompasso, né? E eles, não, porque é pra quando eles passarem, porque aí é um estímulo, né, pra quando eles passarem, eu falei assim, não brinca com esses meninos não, quando é um assunto ou cachaça, né? Porque eu conheço, os fiquem, eu tenho, né? Mas, enfim, o que é isso open bar? Muito bem, Vitor, esse é o espírito, quando eu passar, eu só não posso morrer, sim, sim, porque imagine, você virando manchete, né, estudante falece de emoção no próprio trote, porra, não dá, né, não dá, né, então não, ok? Então não, tá? Então vamos nos manter firmes, fortes, né, pra poder se manter vivo, pra poder usufruir da faculdade, não é? Ok? Tá? Lembrando que, você já sabe, né, você aqui no cursinho, você é todo humilde e tal, mas quando você põe o pé na faculdade de medicina, você já começa a ficar recheado daquelas características de um mediciner, né? Então vamos lá, fale algumas das características do mediciner, principalmente do calor do primeiro período, quando ele veste o jalequinho, por gentileza, vamos lá, eu começo então, vamos lá, se acha pra caramba, dali tinha ego inflado, ok? Beleza. Doutor, me respeite. Ei, ei, Isa Moloche não, doutora Isa Moloche, respeite, não é? Ok? No Instagram, acadêmico de medicina, né, já muda, já muda o Instagram, médico informação, não é mesmo? Ok? Medicina 1 de 12, nossa senhora, o Medicina 1 de 12 faz meus cabelos o quê, ó, ó lá, caí de raiva. É, né, exatamente. Então você, me respeite, ei, 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 respeite, tá? Sou médico, tá? Inclusive eu acho que você deveria ir ver essa sua pinta, tá estranha, tá? Já vi vários casos lá na faculdade de que esse tipo de coisa não é normal, tá? Confia na minha palavra, ok? Eu tô te falando, tá? Então, amigos pedindo consulta de graça, exatamente, coisas que, normais, né, normais, normais, acontece, 24 horas de jaleco, distribuindo atestado, exatamente, relaxa, brother, por tudo que você já me ajudou lá fora, eu vou distribuir um ano de atestado pra você, entendeu? É assim que funciona, tá? Vambora, lindezas! Hoje, 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 o nosso foco é terminar a radioatividade, então eu tenho muita coisinha pra poder passar pra você, mas muita coisa bacana. E, além do mais, eu já separei várias questões estratégicas pra gente poder arrasar quando o assunto for radioatividade, tá? Eu já resolvi questões de radioatividade com vocês nas discursivas, né, quando o assunto lá era, lá, Unifirmos, Unicirrado, mas aqui eu quero revisar as coisas mais importantes de radioatividade, beleza? Pra gente poder arrasar, ok? Beleza? Tá? Tá baixo o volume pra vocês? Bom, o retorno aqui tá ok. Tá ok, estamos ok. Então, beleza. Então tá bom, então. Ótimo. Lindezas, e aí, ó, só frisando então, tá? Hoje, às 18 horas, a gente começa o ciclo de revisões Unievangélica, tá? Então vocês serão direcionados pra Unievangélica, beleza? E aí quem for continuar na vertente de filosofia, sociologia, beleza? Segue o baile normal. Amanhã, amanhã de manhã, como a nossa aula de discursiva deu ruim hoje de manhã, né? A internet falou meio cagada, tá? Então amanhã, 9 horas, Michel, beleza? Com matemática pra Unifirmos, Unicerrado, beleza? E 11 horas eu entro pra poder dar a discursiva pra gente continuar as revisões pra essa banca, beleza? Até aqui de boa, pessoal. Entendido sobre os comunicados? Beleza? Sobre os comunicados? Certo? Então tá bom, então. Ótimo. Sim, sim. Ó, eu recomendo assistirem muito, tá? Essas revisões da Unieva, pessoal. Pelo fato, tá? Da banca da Unieva ser uma banca conteudista. Então você vai revisar muitos conteúdos em pouco tempo. Então é muito bacana. É diferente de uma Unirve. Uma Unirve não é uma prova tão conteudista porque ela cobra só duas. Dois conteúdos por prova. Só tem duas questões por cada matéria, não é? Enquanto que a Unieva, em cada prova, tem dez questões de cada matéria. Então aí é uma prova muito conteudista. Eu acho bacana demais vocês assistirem essas revisões. Beleza? Ok? Começa hoje, Aline. Hoje, dezoito horas. A gente postou lá no grupo, mas eu vou reiterar com vocês ao final da aula. Beleza? Ok? Certo? Vale, Tamir. Especialmente eu tô te falando. Qualquer banca com viés conteudista, ela é muito positiva pra você fazer revisão pra qualquer outra. Porque você vai estar revisando o máximo de conteúdos possível. Ok? Então eu recomendo muito, tá? Vocês assistirem essas aulas. Beleza? Ok? Então tá bom, então. Ótimo. Queridos, então vamos lá, tá? Vamos lá, então. Continuação de radioatividade, tá? Continuação, continuação de radioatividade, tá? Então a gente ficou, a gente ficou na última aula, nós vimos até as principais partículas radioativas, tá? Agora a gente vai pra algumas coisinhas específicas que eu quero ensinar a você e que é cobrado em prova, tá? Ok? É cobrado em prova. Então vem comigo aqui, ó. Eu quero trabalhar com você o conceito de fissão nuclear, tá? O conceito de fissão nuclear, ele é muito, mas muito importante. Beleza? E eu quero que você entenda depois direitinho o que que é a danadinha da fusão nuclear. Não podemos ter dúvidas em relação a essas coisas, tá? Não podemos ter dúvidas, ok? Então venha comigo por gentileza. A fissão nuclear, bem como a fusão nuclear, elas são fáceis de você perceber, de você visualizar na hora da sua prova. Anderson, por que você tá dizendo que é fácil? Por que você tá dizendo que é tranquilo, tá? Eu identificar uma fissão nuclear, como é que eu sei que é fácil identificar uma fusão nuclear? Bom, é o seguinte. Na fissão nuclear, você tem um único núcleo radioativo, um único núcleo radioativo, tá? Um único núcleo radioativo que dá origem, que dá origem a dois novos núcleos. Ah, entendi. Já na fusão nuclear, na fusão nuclear, são dois núcleos radioativos, são dois núcleos radioativos, dois núcleos radioativos que reagem e formam, e formam apenas um único núcleo estável. Apenas um único núcleo estável. Então essa já é a principal diferença. Então, preste atenção. Você já consegue, tá? Ter uma percepção melhor disso pelo equacionamento. Olha o que você vê. O urânio, 92, 235, mais um nêutron, beleza? Ok? Vai formar criptônio, mais bário, mais três nêutrons, ok? Mais energia, ok? Beleza? O criptônio, 36. O bário, 56. Ok? Aqui, 92. Beleza? Então tá bom, então. Ótimo. A primeira coisa que eu quero que você me ajude é a identificar a termoquímica desse processo. Eu bato o olho na fissão nuclear. Se eu tenho esse perfil de equação, o processo é endo ou exo? O processo é endo ou exo? Os melhores alunos, em peso, em peso, em peso, eles colocam, então, tá? Que você vai ter, então, um processo exotérmico, ok? Você tem um processo exotérmico pelo fato de ter energia sendo liberada no produto, tá? Então se você tem energia liberada no produto, você tem um processo exotérmico. Beleza? Certo? Então tá bom, então. Agora, esse processo ser exotérmico, ele é importante devido a quê? Bom, vou te contar. Por que esse processo é importante ser exotérmico? A fissão nuclear é o que a gente usa em duas aplicações no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Ah, é Anderson? No dia a dia? Sim. Você usa essa equação de fissão nuclear, tá? Para a produção de energia nuclear. Produção de energia nuclear. Ah, produção de energia nuclear. Ah, legal, Anderson. Beleza. Então a produção de energia nuclear acontece via fissão nuclear? Sim. Anderson, de onde que vem essa energia? A energia vem da desintegração do urânio. Ah, ela vem da desintegração de um átomo radioativo? Sim. Então a energia vem da desintegração, vamos até anotar. A energia vem, vem da desintegração, desintegração, tá? Do átomo radioativo, do núcleo, no caso, vamos melhorar isso. Do núcleo, do núcleo do átomo radioativo. Certo? Ok? Em que mais a gente tem? A gente tem a fissão nuclear. Na explosão da bomba atômica. A explosão da bomba atômica, a energia liberada nessa explosão, acontece, tá? Acontece via fissão nuclear. Explosão da bomba atômica. Ok? Então falou em explosão de bomba atômica e produção de energia nuclear, eu estou falando de fissão nuclear. Beleza? De boa? Então tá bom então. Agora fala comigo uma coisinha importante, tá? Fala comigo uma coisa. Em qualquer equação radioativa, o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Em qualquer equação radioativa, o somatório do número de prótons dos reagentes tem que ser igual ao somatório do número de prótons dos produtos. Ok? Professor, o que acontece se colidir duas partículas? Tem uma questão ali que fala sobre isso. Rebeca, é o que a gente vai ver agora em fusão. Aguenta só um pouquinho que fusão é justamente quando eu pego a colisão de duas para formar uma. Beleza? Ok? Vamos chegar lá, tá? Então, preste atenção numa informação importante que eu vou te passar. Ó, informações importantes. Informações importantes, lindezas? Preste atenção. Informações importantes, tá? O somatório, o somatório do número de massa, do número de massa dos reagentes deve ser igual, deve ser igual ao somatório, ao somatório das massas dos produtos. Dos produtos. Ok? Outra coisa, o somatório, o somatório do número de prótons, o somatório do número de prótons em reagentes e produtos, em reagentes e produtos, deve ser o mesmo. Ok? Deve ser o mesmo. Ok. Então, preste atenção aqui, pessoal. Preste atenção aqui. Eu quero que você me fale se tudo está batendo certinho. Isso aqui é fácil. Nós vamos fazer de novo. Como? Como? Com o pé na bunda? Não, com o pé nas costas. Então, ó, preste atenção. 92. 92. 92 mais, ó, o nêutron tem quantos prótons? Nada. Então, o somatório do número de prótons aqui é 92. Ok? Beleza? Ah, então tá bom, então. Ok. Então, significa que o número de prótons totais lá dos produtos também deve bater 92. Concorda comigo? Então, vamos ver se bate 92. Vamos embora. Ó, vamos ver se bate 92. 36 mais 56, 92. Mais 3 vezes 0, 0. Então, opa, bateu 92. Show, show. Agora fica a minha pergunta. Pra ver se você entendeu mesmo, qual que é a massa desse cara de bário, pra que essa informação importante aqui seja verdadeira. Qual a massa do isótopo de bário formado na fissão do urânio? Valendo. Valendo. Nossa, Vitória, o que é isso? Qual que é a massa, qual que é a massa do isótopo de bário formado? É um NIRV adora isso, tá? A Aline já acha que é 142. Ixi, já temos um dilema. Já temos um dilema. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso, gente? A Giovana já acha que é 142. Fudeu. E aí? Como que a gente desempata isso? Como que a gente desempata? Bora, guerreiros. Como desempatar este rolê? Nossa, a Alta já acha que é 140. Agora pronto. Fudeu agora mesmo. Né? Então, preste atenção. O Tuano já acha que é 143. Então, vamos com calma. Preste atenção. Qual que deve ser o somatório do número de massa lá nos reagentes? 235 mais um nêutron. Então, dá 236. Então, aqui, nessa galera toda, eu tenho que encontrar também 236, cara. Eu tenho que encontrar 236 também. Se aqui, ó, o nêutron tem massa 1 com urânio, os 2 juntos dá 236. A massa de todos esses produtos juntos tem que dar 236. Ok? Então, preste atenção. Preste atenção. Você tem 3 nêutrons. Cuidado com isso. A Unirv gosta de pegar você no erro. É no detalhe. É no detalhe. E cada detalhezinho tosco tá valendo 5 pontos. Tá valendo 5 pontos. Então, não deixa a sua aprovação ficar dependente dessa merda, não, cara. Então, vem comigo. Ó, se você tem 3 nêutrons, se você tem 3 nêutrons, tá? Significa, então, que aqui você tem massa 3. Já tem massa 92 aqui, já dá 95. Pra 236, tá faltando 141. Você entendeu o que eu fiz? Você entendeu o que eu fiz? Converse comigo. Ok? Vocês entenderam? Então, cuidado com isso. Nós estamos aqui é pra errar mesmo, tá? Nós estamos aqui é pra errar mesmo. Mas muita atenção com esse rolê, tá? Muita atenção com esse rolê. Ok? Beleza? Então, tá bom, então. Ótimo. Agora, lindezas, presta atenção. Se eu perguntar qual o número de nêutrons do isótopo de bário formado? Qual o número de nêutrons do isótopo de bário formado? Ok? Vamos lá. Qual o número de nêutrons do isótopo de bário formado? O que você responde pra mim? O que você responde pra mim? O número de nêutrons do isótopo de bário formado. Vamos lá. Número de nêutrons é sempre o número de massa menos o número de prótons. Então, dá aqui 85. Ok? 85, tá? Lembre-se, isso pode ser questão de unifímidos encerrados. Eles têm tara por perguntar esse negócio de unifímidos encerrados, tara por perguntar o número de nêutrons, ok? Então, recordar, tá? O número de nêutrons de um composto, certo? É o número de massa menos o número de prótons, tá? É o número de massa menos o número de prótons. De boa, não vamos apanhar ou esquecer disso. Beleza? Ok? E sempre ter em mente, tá? Sempre ter em mente que o somatório do número de prótons e o número de massa sempre devem ser iguais, tanto lá nos reagentes quanto nos produtos. Beleza? Tá? Beleza. Agora, agora, eu disse pra você que a fissão nuclear, a fissão nuclear é um processo exotérmico. Libera energia. Claro, quando você explode uma bomba atômica, você tá liberando uma energia gigantesca, tá? Quando você usa, quando você usa a produção de energia, tá? Quando você quer produzir energia, você precisa que haja liberação de energia pra você aproveitar essa melhor energia e converter ela em energia elétrica. Maravilha. Eu quero que você agora, tá? E isso é muito cobrado em várias provas, tá? Em se tratando de energia nuclear, eu quero que você me fale vantagens, tá? Eu quero que você me fale vantagens e eu quero que você me fale desvantagens, tá? Ok? Vambora. Eu quero que você me fale duas vantagens, duas desvantagens, ok? Então, vambora. É uma energia, é uma energia parcialmente limpa, ok? Sabe por que é parcialmente limpa? Sabe por que eu vou discordar um pouquinho, tá? Porque é o seguinte, você tá vendo esse kriptônio e esse bairro gerados? Esses dois caras aqui, ó, eles têm nome. Eles têm o nome de lixo radioativo. Eles são o lixo radioativo, ok? Lixo radioativo, tá? Ok? Beleza? Então, ele gera, sim, alguns resíduos radioativos. Então, muito cuidado ao dizer que é uma energia limpa, tá? Cuidado ao dizer que é uma energia limpa. Como desvantagem, eu já tô vendo alguém colocando aí, ó, desvantagem. Vamos lá. É qualquer país que consegue ter isso? Não. Alto custo. Alto custo operacional, ok? Alto custo operacional. Vamos lá. Requer mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, ok? Mão de obra qualificada, tá? Ok? Riscos, riscos de vazamentos, tá? Riscos de vazamentos. Então, são algumas desvantagens. Agora, em se tratando de vantagens, tá? Não gera, aí eu concordo com quem falou que ela é mais limpa. Ela não gera, não gera poluição atmosférica. Concorda comigo? Ela não vai gerar poluição atmosférica. Não gera, não gera uma poluição atmosférica, ok? Coisa que a queima de combustíveis fósseis adora fazer, não é? Ok? Agora, sabe qual que é a principal vantagem? Sabe qual que é a principal vantagem? Fácil instalação não, Nicolas. Fácil instalação não. É um processo muito caro. Porque você tem que fazer uma série de implementações, tá? De normas técnicas de segurança. Então, não é tão simples a instalação. Mas a grande vantagem, sabe qual que é? Por exemplo, vamos lá. Quando você tem energia solar e energia eólica, qual que é a maior desvantagem delas? Quando você tem energia nuclear, energia solar e eólica, qual que é a maior desvantagem delas? É que você fica extremamente dependente do clima. Então, vamos lá. Você produz energia solar 24 horas por dia? Não. Você produz enquanto tiver sol. Você produz energia eólica 24 horas por dia? Não. Você depende das correntes, dos ventos e tudo mais, ok? Aqui não. Aqui é possível produzir energia 24 horas por dia. É possível produzir energia 24 horas por dia. Você não depende do clima. Você não depende do clima. Ao menos você estoque... É. Tem gente que tentou estocar vento, né? Alô, Dilma? Tá? Alô, Dilma? Ela não respondeu. Tá? Mas, ó. Preste atenção, tá? Preste atenção. Não tem como você estocar vento. Então, nesse caso, tá? Você pode produzir 24 horas por dia de energia. Porque você não depende de fatores climáticos. Beleza? Ok? Entendido esse rolezinho aqui? Entendido esse rolê? Beleza? Então tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá. Então vambora. O que mais a gente tem? O que mais a gente tem? Então eu tô falando pra você que o processo de fissão nuclear, ele é um processo exotérmico. Então, o processo de fusão nuclear... Então o processo de fusão nuclear vai ser um processo o quê? Se o fissão nuclear é exotérmico, a fusão nuclear vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Exotérmico também. Muito bem, Tuana e Vitória. Muito bem, Letícia. Muito bem. Aqui a gente não cai nisso, não. Uh! Ó, você que caiu, você garoteou, né? Garoteou. Garoteou. Tá? Até parece que vocês não conhecem o professor que vocês têm. Até parece que vocês não conhecem o professor que vocês têm. Ok? O professor que vocês têm, eles querem que vocês fiquem acertando tudo? Não. Eles querem que vocês errem um pouquinho pra gerar uma humilhação, um aprendizado, pra depois sim acertar tudo. Não é? Então, preste atenção. A fusão nuclear também é um processo exotérmico, tá? Também é um processo exotérmico. Ah! Catei a ideia, Anderson. Ou seja, vai liberar energia? Vai. Então, Rebeca, pra você que me perguntou, minha querida, tá? Sobre o rolezinho, tá? Da colisão das partículas e tudo mais, tá? Vou te contar. Preste atenção, ó. Você tem aqui, ó, esse isótopo, esse isótopo do hidrogênio, mais esse outro isótopo do hidrogênio, produzindo esse cara aqui, tá? Mais energia. Então, olhe pra você ver, tá? Olhe pra você ver que você tem efetivamente aqui, tá? Você tem efetivamente aqui o processo de fusão. Como é que é fusão? Você tá vendo dois núcleos gerando apenas um e liberando energia, tá? O processo de fusão libera muito mais energia do que o de fusão. E eu vou te mostrar por quê, ok? Preste atenção. O processo de fusão, vamos lá, a fusão, a fusão, a fusão libera mais energia que a fissão. Libera mais energia, libera mais energia que a fissão, ok? Libera mais energia que a fissão, beleza? Então, já precisa saber disso, tá? Vamos lá. Primeiro, eu quero dar nome aos bois. Quem é esse cara e quem é esse cara? Nome desse jogador aqui? Nome desse jogador aqui? Nome desse cara? O isótopo do hidrogênio de massa 2. Hélio não. Hélio não. Hélio não. Deutério. Muito bem. Esse é o? Deutério. Ok? Esse aqui é o isótopo de hidrogênio de massa 3. Esse é o? Trítio. Ah, beleza, Anderson. Então tá bom então. Esse aqui, sim. Ele é o hélio. E o hélio, a gente sabe que ele é um gás nobre, né? A gente sabe que o hélio, ele é um gás nobre, tá? Ele é um gás nobre. Então tá bom então. Esses dois caras aqui, eles são radioativos. Vê se você vai entender o que eu vou te explicar. Se você entendeu o que eu te explicar aqui agora, nossa, você já vai fazer desse cara aqui um cara muito feliz, ok? Então preste atenção. Príncipes e princesas, venha comigo, tá? Venha comigo. Eu tô fazendo então, eu tô fazendo então o seguinte, tá? O deutério e o trítio são isótopos radioativos. O que que implica um cara ser radioativo? Ele é muito instável, ele é muito instável, tá? E o que mais? Um cara que é radioativo, ele é muito instável e muito o que mais? E muito o que mais? E muito o que mais? E muito energético, não é? Muito estável e muito energético, não é? Ah, muito bem. Porque a gente já viu isso, né? Quanto maior for a instabilidade, maior vai ser a energia. De boa, ok? Então tá bom então, ótimo. Então é um cara muito instável, muito energético. Show, ok. Agora, eu tenho dois caras muito instáveis e muito energéticos que estão formando um único núcleo agora. Então, ó, ó, dois que estão formando um só, ok? Então, olhando o hélio, sabendo que ele é um gás nobre, ele é um cara estável ou instável? Ele é um cara estável ou instável? Pô, ele é um cara estável, não é? Então, ele é um cara estável. Sensacional. Se ele é um cara estável, ele é pouco energético. Pouco energético. Ah, entendi. Agora a conclusão vai ser com você. Se eu tinha antes dois caras radioativos instáveis e muito energéticos, significa que eu estou formando agora um único núcleo estável e pouco energético. para onde foi toda aquela energia? Nossa, eles não entenderam nada do que eu falei? Não, estava travado desde que hora? Vai, mano. Ah, tá. Vocês estão me vendo, gente? Estão me vendo? Sim? Tá normal? Tá, beleza. Então, voltando, voltando, voltando. Sabe que você está em que ponto o trem travou, tá? Então, ó, presta atenção. Você tinha dois caras instáveis, pouco energético... Desculpa. Dois caras instáveis, muito energéticos nos reagentes. Você formou um produto estável, pouco energético. A minha pergunta foi, para onde toda aquela energia que tinha nos reagentes foi? Para onde ela foi? Aí a resposta é, ela está sendo liberada no produto, tá? Então, todo o excesso de energia dos reagentes, todo o excesso de energia dos reagentes, todo o excesso de energia dos reagentes, agora foi liberada, foi liberada, foi liberado, né, no caso, nos produtos, tá? Por isso que você tem um processo exotérmico, tá? Por isso que você tem um processo... Por isso que você tem um processo exotérmico. Ok? Ok. Beleza. Então, tá bom, então. Ótimo. A energia dissipada... Isso! Ela é liberada para o meio externo, Rafa. Ela é liberada para o meio externo. De boa? Ok? Liberadaça para o meio externo. Beleza? Então, tá bom, então. Então, ó, é tranquilo você sacar isso. Você tem dois caras instáveis, com muita energia. Eles formaram um núcleo de gás nobre. Gás nobre, você já sabe que ele é um Lorde. Ele é estável pra caramba. Então, toda aquela energia tem que ir para um lugar. Para onde que ela vai? Para o meio externo. Então, energia liberada no meio externo. Anote isso. Liberada no meio externo. Tá claro? De boa. Liberada no meio externo. Suave? Ok? De boa? Então, tá bom, então. Show! Show! Agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu estou te contando duas situações onde a gente vai conversar sobre fissão nuclear. Que é a produção de energia nuclear nas usinas. Né? Lá nas usinas. Ok? Beleza? E na explosão da bomba atômica. Fale dois momentos em que a gente vai conversar sobre fusão nuclear. Vamos lá? Na bomba H, beleza? Bomba H é uma. E outro? E outro? E outro? Nas explosões solares. Arrasou, Ananias? Tá? Então, quando é que a gente tem fusão nuclear? Quando a gente vai falando de bomba H, que é a bomba de hidrogênio. Bomba H. E nas explosões solares. Tá? Explosões solares. Então, tanto na bomba H, que é a bomba de hidrogênio, quanto nas explosões solares, você tem essa mesma equação acontecendo. Você tem essa mesma equação acontecendo. Então, o NIRB, o NIFINES, o NISERRAD, adoram brincar de fissão e fusão. Então, a fissão, você reconhece quando um único núcleo reage com nêutrons, liberando dois novos núcleos e ainda libera mais nêutrons. Para dar continuidade ao processo. Já a fusão é quando dois núcleos radioativos formam um núcleo estável e liberam-se energia. Até aqui, de boa? Até aqui, de boa? Converse comigo. De boa? Sim? Sim? Ótimo. Então tá bom, então. Então tá bom, então. Vamos lá? Tira o seu pinte que eu vou apagar para a gente falar de lei de radioatividade. Vamos brincar das leis da radioatividade. Leis da radioatividade. Vamos brincar de leis da radioatividade. Simbora! Simbora! Só que antes da lei, eu quero falar um negócio para você do enriquecimento de urânio. Vou falar para você agora de enriquecimento de urânio. Por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Para a gente que domina a química, e vocês com toda certeza estão se tornando parte desse seleto time, às vezes é muito frustrante, nas rodas de bares, nas mesas de família, aos domingos, a gente não falar de enriquecimento de urânio. Me frustra um pouco, tá? Ok? Me frustra um pouco porque a gente tem que conversar mais sobre isso, sabe? E eu quero dar uma dica agora, tá? Para você que está aí do outro lado me assistindo, tá? Para você que está querendo encontrar alguém especial. É, você que está há tanto tempo, tá? Sem ninguém, sem dar um beijo na boca sequer, tá? Desde 2019, você culpou muito a pandemia. Mas, na verdade, mesmo antes da pandemia, você já estava um tempão sem beijar. Você lembra disso, né? Você já estava há muito tempo sem beijar ninguém, né? Então, não é um lá vem, ah, começou. É só a verdade, tá? Então, eu quero dar uma dica para você que está aí do outro lado, tá? Que quer encontrar uma pessoa especial, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que as pessoas querem muito ouvir? As pessoas não querem só um corpinho bonito. Elas não querem só um rostinho bonito. Elas não querem só um viés atraente na perspectiva física. Elas querem encontrar uma pessoa com conteúdo, com intelecto, ok? E o que pode mensurar o intelecto de uma pessoa? Eu pergunto a vocês. E da mesma forma que eu pergunto, eu já respondo, tá? O que mensura o intelecto de uma pessoa é a capacidade dela de argumentar sobre fissões, fusões nucleares, bem como o enriquecimento de urânio. Então, se você não encontrou ninguém ainda, tá? Talvez essa aula seja um divisor de águas na sua vida, para você poder encontrar alguém especial, ok? E eu quero te ajudar muito nisso, tá? Eu quero te ajudar nisso. Então, eu tenho certeza que depois dessa aula, quando você encontrar com uma pessoa e ela perceber que você domina esse assunto, você vai ficar, com toda certeza, 84,3% mais atraente. Eu tenho certeza disso. Anderson, funcionou com você? Bom, para mim eu não precisava, né? Porque eu sou tão atraente na perspectiva física, porque a pessoa já quer me pegar, mesmo sem eu abrir a boca. Mas para vocês que não são tão favorecidos fisicamente, né? E que precisam de uma argumentação oral para poder tentar cativar uma pessoa, né? Eu acho que é válido, ok? Beleza? Espero ter ajudado, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, ok? Então, vamos lá, tá? Venha só fazer uma coisinha aqui, ó, que é importante. É um minutinho só, tá? É um minutinho, mas eu estou sentindo que a Unifines não. Mas não, numa Unirve, isso aqui pode cair. Então, eu quero estar de consciência limpa, ok? Que ela está de consciência limpa. Ah, outra coisa. Quando é que começa o nosso reta final para Unirve? Quando que começa o nosso reta final para Unirve? Dia, dia 31 de outubro. 31 de outubro, você não perde por esperar. O negócio vai ser sinistro, ok? Então, tá bom, então. Vamos embora. Então, ó, vem aqui para o enriquecimento de urânio. Porque eu só quero te mostrar um negócio. Na fissão, tá? Na fissão nuclear, na fissão nuclear, para produzir energia, para produzir energia, ok? Para produzir energia, existem, existem dois isótopos de urânio. Dois isótopos de urânio, ok? Dois isótopos de urânio. Vou passar essa perspectiva bem rápida para vocês, tá? Você tem urânio, urânio 92, 238, e você tem urânio 92, 235, tá? Beleza? Deixa só me ajudar aqui numa coisinha aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Qual que é o número de neutrons desse isótopo de urânio e qual que é o número de neutrons daquele outro isótopo de urânio? Rápido, rápido. Me ajuda aqui. Número de neutrons de cada um daqueles dois isótopos de urânio. Fala para mim. Número de neutrons de cada um daqueles dois isótopos de urânio. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Bora. Bora, caralho. Bora, porra. Aí, 146, né? Então tá bom, então. 146 no de cá e nesse aqui, 143. Beleza? De boa? Então tá bom, então. Ótimo. Aí, é facinho da filha da puta da Unirvi, tá? Perguntar isso aqui pra você, ó. Qual é o isótopo físio e qual é o isótopo não físio, ok? Vamos lá. Algo que é físio é passível de sofrer fissão e ao sofrer fissão vai gerar dois novos núcleos e além disso vai produzir, vai liberar energia. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Agora, um isótopo não físio não sofre fissão nuclear, não gera novos núcleos, não gera energia. Beleza? Ok? De boa? Então tá bom, então. Ótimo. Então esse cara aqui é chamado de isótopo não físio, ok? Não físio. Esse cara de cá é chamado de isótopo físio. Ah, então tá bom, então. Beleza, beleza. Então significa que esse cara sofre fissão nuclear. Ele sofre fissão. Enquanto que esse aqui não sofre fissão, ok? Não sofre fissão. Agora, se você já entendeu bem o que é o rolê, o processo de enriquecimento de urânio consiste em você isolar um isótopo específico que é comercialmente mais interessante e mais viável. Qual é esse isótopo? 238 ou 235? Bora. 238 ou 235? 238 ou 235? 238 ou 235? Mas como não entendeu? 235, né? 235, ok? Repetindo então, Marcele. Repetindo então, Isa, que estavam perguntando. Sobre o porquê que um é fício e o outro não fício, é um tipo de análise bem mais aprofundada, que aí é nível superior. Não, vocês não precisam saber disso agora. O que vocês precisam saber é qual é o propósito do processo de enriquecimento de urânio, ok? Aí sim é uma pegada mais importante, tá? Então, repetindo. Existem dois isótopos de urânio. Um é o 238, o outro é o 235. Mas os dois são átomos de urânio porque o número de prótons é 92. É o que define o elemento químico, beleza? Esse cara é um isótopo não fício. Porque, eu vou te contar, já que vocês querem um spoilerzinho, tá? Esse cara é um isótopo não fício porque esse maior número de nêutrons deixa o núcleo mais rígido, mais denso e menos susceptível a sofrer rachaduras, ou seja, que quebrar em dois. Entenderam? De maneira bem rápida é essa pegada. Entenderam? Isa e Marcele. Cataram a ideia, ok? Então, aqui, ó. O maior número de nêutrons deixa o núcleo mais denso, mais coeso, mais ligado e mais difícil de ser trincado, quebrado em dois, que é o propósito da fissão. De boa? Ok? Então, tá bom então. Perfeito, pessoal. Tá? Não, o efeito de blindagem é o que acontece em camadas eletrônicas, tá? Então, é totalmente diferente aqui, tá? Isa e L, totalmente diferente. Ok? Agora, então tá bom então. Você tem esses dois caras, tá? E você sabe que esse cara, o núcleo dele, por ser chamado de isótopo fício, o núcleo dele se quebra de forma mais fácil, tá? O núcleo dele se quebra de forma mais fácil. Então, ele é o isótopo fício. Então, todo mundo quer o isótopo fício, porque é ele que, se eu bombardear com nêutrons, vai gerar outros dois núcleos, vai liberar energia, vai poder fazer bomba atômica. Aí é maravilhoso, tá? Ok? Então, só anota aí então, ó. O processo de enriquecimento de urânio, ele tem o intuito de isolar exclusivamente os isótopos de urânio 235. Então, o processo de enriquecimento de urânio, o processo de enriquecimento enriquecimento de urânio, tá? O processo de enriquecimento de urânio, tá? Consiste, consiste em isolar exclusivamente, exclusivamente o urânio 235. O urânio 235. Pois ele é, pois ele é muito mais atrativo comercialmente. Ok? Beleza? Comercialmente. Então, falou em enriquecimento de urânio, falou em aumentar a concentração só do urânio 235, porque ele é o isótopo físio. Ele é o passível de sofrer a fissão pra gerar energia, beleza? Porque o núcleo dele é mais suscetível a isso. É menos denso, é menos rígido. Me fiz entendido? Ok? Beleza? Certo? Me fiz entendido? Ok? Não, Tuani, a gente separa eles, tá? Então, por isso que o processo é justamente a separação dos urânios, ok? Então, ó. Esses urânios, esses átomos de urânio, de urânio, são encontrados juntos. De urânio, são encontrados juntos, tá? São encontrados juntos. Ok? E no processo de enriquecimento, e no processo de enriquecimento, enriquecimento, devemos, devemos, devemos separá-los. Separá-los. Ok? Beleza? Via efusão gasosa. O nome da técnica. Via efusão gasosa, tá? Que é o nome da técnica. Efusão gasosa. Tá? É o nome da técnica. Tá? Então, é isso que eu preciso que vocês saibam por hora. Tá? Ok? Não. Você encontra uma rocha de urânio, né? E aí, dentro daquela rocha, você tem átomos de urânio-235 e de urânio-238. Então, você faz a efusão gasosa e você separa urânio-235 de urânio-238. Beleza? Ok? Ok? Então, tá bom, então. Aí, vem comigo só pra um último conceito, chamado de massa crítica. Ok? Massa crítica. O que que é massa crítica? Alguém tem ideia do que pode ser massa crítica? Já cobrado na Unirv uma vez, em 2017. Tá? E aí, alguém tem ideia do que é massa crítica? A massa crítica, pessoal, é a massa mínima necessária. É a massa mínima necessária de urânio-235 para produzir, produzir uma bomba atômica, uma bomba atômica com reação em cadeia. Reação em cadeia. Isso é a massa crítica. Aí, eu te pergunto, quanto, quanto, isso, pra poder fazer a fissão, quanto você acha que você precisa de urânio-235 pra poder construir a sua bomba atômica? Hein? Quanto você acha? Quanto você acha que precisa? Quanto você acha que precisa? Ok? Quanto você acha? 100 gramas disso. 1 quilo? Não. Você precisa de aproximadamente 5 quilos de urânio-235. Tá? Você precisa de aproximadamente 5 quilos de urânio-235 pra poder construir a sua bomba atômica. Tá? Então, eu já tô trabalhando, já venho trabalhando, tá? No processo de efusão gasosa pra isolar os isótopos de urânio e eu já consegui 4.5 quilos de urânio-235. Tá faltando só mais meio quilo pra eu poder construir a minha bomba atômica. Ok? Tá quase! Tá quase! Tá? Eu acho que até o final do ano eu consigo. Ok? Até o final do ano eu consigo! Eu consigo! Ok? De boa? Tranquilo isso aqui? Tranquilo isso aqui? Então perguntou. Perguntou. Vamos fazer só um teste aqui de verdadeiro ou falso. Tá? Vamos fazer um teste rápido de verdadeiro ou falso. Teste rápido de verdadeiro ou falso. Teste rápido de verdadeiro ou falso. Tá? Vem comigo rápido, tá? Vem comigo rápido. Vem aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Vamos lá. Qualquer isótopo de urânio é passível de produzir energia nuclear via fissão nuclear. Verdadeiro ou falso? Rápido. Falso, 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 falso. Beleza? Ok? O mais adequado para fissão nuclear é o urânio 238. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Mais adequado? Mais adequado é o 235 e não o 238. Beleza. Então tá bom então. O processo de enriquecimento de urânio consiste em isolar os isótopos encontrados do urânio e encontrar, aglutinar somente os átomos de urânio 235. Verdadeiro ou falso? Aí nesse sentido você já marca verdadeiro. Você já marca verdadeiro. Comercialmente o urânio 235 é muito mais interessante. De boa? Beleza? Ok? Ótimo. Então tá bom então. Vem para as leis da radioatividade. Vambora. A aula é pesada. A aula é pesada. A aula é pesada. E eu vou te falar uma coisa. Eu não queria deixar a radioatividade. Eu não queria deixar a radioatividade para terminar a radioatividade na próxima aula. Você me dá uma moral se eu precisar de uns 10 ou 15 minutinhos a mais? Hein? Aglutinar é concentrar, Tuani. Aglutinar é concentrar. Você me dá essa moral? Então vamos. Então vamos embora. Então vamos embora. Se você vai me dar essa moral, vamos embora. Tá? Porque agora tá chegando o momento de eu fazer exercícios. Tá? Então eu quero, eu quero. Eu não posso descansar enquanto eu não sentir, tá? Enquanto eu não sentir que vocês estão arrasando. E quer uma notícia boa? A Maria Carolina tá postando agora, tá? A minha lista de 50 exercícios, tá? De revisão de química até aqui, tá? 50 exercícios de revisão de química 1, de química 2, tá? Pra você poder se divertir. Ela tá postando agora. Vou postar lá onde que ela tá colocando pra gente poder se divertir. Ok? Beleza? Uma listinha extra. Além, óbvio, do que a gente já tem na apostila. Pra você poder arrasar nesses vestibulares que estão chegando. Ok? Beleza? Então tá bom então. Vambora. Vambora. Vem unir. Que eu vou passar nessa merda. Então vem aqui rapidinho para as leis da radioatividade, tá? Vem aqui, ó. Leis da radioatividade, tá? Leis da radioatividade, tá? Então vambora. Eu tenho tanta questão bacana pra gente fazer. Então vambora. Vamos embora. Vamos embora. Lei da radioatividade. A primeira. Primeira que você precisa ir, tá? Chamada lei de sódio. Lei de sódio. Tod? Não, é sódio. Chamada de emissão alfa. Emissão alfa. Ok? Emissão alfa. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu tenho os melhores alunos. Como é que a unirve gosta de chamar a partícula alfa também? Como é que a unirve também gosta de chamar a partícula alfa? Como é que eles gostam de chamar a partícula alfa? De hélio, tá? Eles gostam de chamar a partícula alfa de hélio, tá? Então, ó. 4, 2 é porque o hélio tem massa 4 e 2 prótons, tá? Então não estranhe se isso aparecer na unir, tá? Não estranhe se isso aparecer na unir. Então vem comigo. O que que diz a emissão alfa? E pelo amor de Deus, tá? Correndo o risco do resto dos meus cabelos caírem, tá? Me responda de maneira correta. Se eu quero fazer uma emissão alfa, se eu quero fazer uma emissão alfa, significa, senhoras e senhores, que essa partícula alfa vai estar no reagente ou nos produtos? Se eu quero emitir partícula alfa, ela vai estar nos reagentes ou nos produtos? Reagentes ou nos produtos? Reagentes ou nos produtos? Produtos! Produtos! Então, significa que eu estou emitindo ela de mim. Ela está saindo de mim, ok? Tipo, sai partícula alfa. Sai partícula alfa. Saia de mim. Então, senhoras e senhores, olha o que nós outros tememos, tá? Então, presta atenção. Presta atenção. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Você tem aqui urânio 92, 235. Ele vai emitir uma partícula alfa. Alfa 4, 2. Eu vou formar o elemento químico X. Eu já estou brincando de um infinito no cerrado, hein? Já estou brincando de um infinito no cerrado. Formou o elemento químico X, tá? E eu quero que você me fale. A massa, o número de nêutrons, o número de prótons e quem é o elemento X. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero. Primeiro, número de massa, 231, né? Por quê? Eu te ensinei já, nessas equações radioativas, o somatório das massas e do número de prótons tem que ser iguais. Então, é nesse sentido que, que número mais 4 dá 235? 231. Que número mais 2 dá 92? Ah, você já sabe que é 90. Então, qual que é o número de nêutrons? Qual que é o número de nêutrons, jogadores? 141, né? Pô, 141. Porque é só subtrair. Nossa. Agora, vamos lá. Quem é esse elemento? É o tório, né? É o tório. Ele é o tório, tá? Tório, ok? Então, esse elemento é o tório. Ah, então tá bom, então. Agora, esse é um elemento químico, cisurânico ou transurânico? Ele é um cara cisurânico ou transurânico? Cisurânico ou transurânico? Cisurânico ou transurânico? Quem é que vai lembrar disso? Quem vai lembrar aqui que é cisurânico ou que é transurânico? Bora, cadê? Alguém vai lembrar? Alguém vai lembrar? Esse cara aqui, ele é cisurânico. E eu tô vendo que a galera não está lembrando. Não me recordo, então vamos recordar, tá? Então, vamos pra exceção. Esse elemento aqui, ó, ele é um elemento cisurânico, tá? Cisurânico. Ou, é se a Sunir me perguntar isso aqui, ó, só vocês acertam essa merda, ok? Boa, Maria Cláudia, arrasou, 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 Maria Cláudia, tá? Então, ó, elemento cisurânico é o elemento, elementos, são elementos de número atômico, de número atômico, de número atômico menor que o urânio, menor que o do urânio, tá? Menor que o do urânio. Ou seja, tem número atômico menor que 92. E todos eles são elementos naturais. Ou seja, encontrados na natureza. Agora, veja a segunda lei da radioatividade. Vamos lá, vem pra segunda lei. Venha para a segunda lei da radioatividade. Segunda lei, segunda lei da radioatividade. Olha que maneiro, olha que maneiro, tá? Olha que maneiro. Ela é conhecida como lei da emissão beta. Emissão beta, beta, zero, menos um, ok? Então, imaginemos o urânio, o mesmo urânio, 2, 3, 5, tá? O mesmo urânio, 2, 3, 5, emitiu partícula beta. Então, a partícula beta tá saindo dele, tá? Saindo dele. Então, foi a partícula beta, zero, menos um, e vou formar um cara X. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é chamada também lei de Sodfagians, tá? Lei de Sodfagians, tá? Ok? Então, tá bom, então. Então, eu quero que você me fale. Ah, Isamolosch já colocou 235, 93. Então, ó, então esse cara, ele tem massa 2, 3, 5. E que número mais menos um dá 92? Porra, 90 e 3. Por que eu coloquei 235? Que número mais zero dava 235? Ah, então tá bom, então. Vamos lá. O que que esse cara e esse cara são do outro? O que que esse cara e esse cara são do outro? Nome. O que que aquele cara e aquele outro são do outro? Eles são isótopos, o cacete. É o cacete, isótono ou o cacete? Isobaros. Mesma massa, cacete. Porra, mas que vacila é esse? Eu vou entrar nesse computador e sentar a mão na cara de vocês. Isobaros. Mesma massa, ok? Então, ó, eles são isóbaros. Porque eles possuem a mesma massa. De boa, de boa. Não pode ser isótopo, porque um tem 92, o outro 93. Não pode ser isótono, porque eles não têm o mesmo número de nêutrons, tá? O número de nêutrons aqui é 143. Aqui, o número de nêutrons é 142. Cataram a ideia? Entenderam, pessoal? Beleza? Conversem comigo. Entenderam? Beleza? De boa. Tomar cuidado com isso. Vocês tomem cuidado com isso, que eu vou ficar puto, tá? Ok? Então tá bom, então. Ótimo. Beleza, beleza. Ninguém sai, hein? Ninguém pode sair. Ninguém pode sair, tá? Vamos lá. Então tá bom, então. Você tem esse rolê acontecendo. Agora, quem que é esse elemento químico X? Vamos lá. Quem pode perguntar isso é o Nifimis no Cerrado. Quem que é o cara formado? Você tem que olhar na tabela periódica. A tabela periódica não é decorativa. Ela tá lá, é pra isso. Então se você calculou que o cara é o cara de número atômico 93, você pega a tabela periódica e ele fala assim, ó. Ih, tabela periódica. Cadê? Ah, achei. Tabela periódica. 93, 93, 93. Netúnio. Achei. Porra, Netúnio. Né? Então você já identificou que esse aqui é o Netúnio. Netúnio, tá? Netúnio. Aí, esse carinha aqui, ó, já é um elemento químico transurânico. Esse é um elemento químico transurânico. O que que é o elemento químico transurânico, gente? O elemento químico transurânico, ele é o carinha, tá? Ele é o carinha que possui número atômico, possui número atômico maior que 92. Ou seja, número atômico é maior que 92. E ele tem duas características. Quais são as duas características, tá? Se a massa não bater, não importa? Não. Não, não. É que se você fizer só uma emissão beta, Thalitinha, a massa vai bater. Eles vão ser isóbaros. Agora, se você enfiar no meio partícula alfa, emissão de nêutrons, aí a massa não vai bater, não. Ok? Ela tá falando com a tabela. Mas como assim, se a massa não bater? Ah, tá. Se a massa... Não, não. Aí não tem problema. Você foca só no número de prótons, tá? Foca só no número de prótons, ok? Porque você sabe que esse aqui é um isótopo específico do Netúnio, tá? Mas o que importa é você identificar quem é. Pra você identificar quem é quem, é só olhando o número de prótons. A massa pouco importa. Porque você sabe que você pode ter diferentes isótopos com diferentes massas. Mas Netúnio, Netúnio, é só o cara com o número de prótons 93. Urânio, é só o cara de número atômico 92. Beleza? Ok? Beleza, Thalitinha? Pronto, como vai vir escrito quando a partícula estiver no reagente? Tipo, no processo fala emissão... Ah, fala emissão. Ele fala emissão, entendeu? Ah, tá. No decaimento ou na emissão alfa, no decaimento ou emissão beta, a gente vai ver isso nas questões. Pode ficar tranquila. Mas falou emissão, minha querida, o decaimento, essas partículas radioativas estão sempre nos produtos. Beleza? Ok? Certo? Lorena, eu posso falar que o átomo do produto, da primeira lei, sempre vai ser... Não, não. Nada de falar essas coisas gerais, tá? Você vai analisar o elemento químico individualmente, tá? Individualmente. Beleza, Lorena? Se ele tiver número atômico menor que 92, ele é cisurânico natural. Se o elemento produzido, não importa se é na primeira lei ou na segunda lei, se ele tiver número atômico maior que 92, ele é um elemento químico artificial e radioativo. Todos os elementos químicos transurânicos são radioativos, ok? Todos, sem exceção. Fechou? Beleza? Então tá bom, então. No reagente, aí ele vai ter que falar. Ah, um núcleo se fundiu com um próton. Um núcleo se fundiu com uma partícula alfa. É bem menos comum, mas pode acontecer. Se é fusão, são dois formando um. Aí a partícula alfa vai estar no reagente. Beleza? Pessoal, meio que na primeira lei não havia ainda partícula beta, né? Não, meu querido, não. Tanto é que você analisa as leis, as leis de forma individualizada. Até mesmo na segunda lei, já sabia de partícula alfa, mas ele pede pra você analisar individualmente cada lei. Beleza? Ok, Lucas? Certo? Então tá bom, então. Então, pessoal, elementos transurânicos, número atômico maior que 92, são todos artificiais e radioativos. Cisurânicos são elementos de número atômico menor que 92. Coisas são todos naturais, tá? Prova, acima de 84 prótons, qualquer um é radioativo também, a chance é muito grande, João Lucas. A chance é... Na verdade, de 83, tá? 83 a chance já é grande. Agora, o chumbo de 82 já não é radioativo, ok? Beleza? Ai, gente, eu quero tentar, eu quero falar, eu quero falar, tá? Então, é o que eu vou falar agora de decaimento radioativo. Vambora. Decaimento radioativo. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Decaimento radioativo. Então, nós vamos fazer questões. Deixa eu falar rapidinho do decaimento, que aí a gente vai fazer questões. Nas questões é que vai ficar lindo a gente arrasando, tá? Nas questões é que vai ficar lindo a gente arrasando. Bem, por isso que eu pedi, eu quero 15 minutos a mais. Vai ser maneiríssimo. Vai valer a pena, tá? Então, ó, viram o tanto que é simples, o tanto que é fácil? Não é difícil, tá? Não é difícil, ok? Vem agora pro decaimento radioativo. Que é justamente esse rolê da meia-vida, tá? Porque aí eu termino essa teoria. Vamos, eu tô doido pra fazer questões. Nossa senhora, como eu tô doido pra fazer questões. Vamos lá. Meu sonho. Eu mandei lá no grupo. Aí, Vitor, ó. Aqui é um lugar onde a gente realiza sonhos, Vitor, tá? Então, aqui é um lugar que a gente realiza sonhos, entendeu? Tô te falando. Que turminha unida, né? Ai, ai. Tão diferente daquele intensivo no primeiro semestre. O início do intensivo 2022 barra 1. Quem é que tava? Quem é que tava? Quem lembra? Quem lembra? Ô, meu Deus, o caos, não era? Nossa senhora. O pessoal aqui, novato, eles não têm ideia de como que era, né? Nossa senhora. Deus é mais. Foram uma semana bem... A primeira semana foi um caos. Aqui foi. O pessoal é muito paz e amor, né? O pessoal é paz e amor. Ai, Jesus amado. Vambora, vambora. Decaimento radioativo. Pra gente sacramentar e fazer questões. Decaimento radioativo, tá? Então, decaimento radioativo, lindezas, tá? É uma das coisas que mais caem, mas também é uma das coisas mais simples e fáceis que tem, tá? Então, eu vou mostrar pra você, ok? Vou mostrar pra vocês, tá? Vem comigo aqui, ó. No decaimento radioativo, nós estudamos, então, ó, estudamos a diminuição, tá? A diminuição, ok? A diminuição do número de prótons... Oh, desculpa. A diminuição... Desculpa. A diminuição da massa... Então, da massa ou atividade radioativa da massa ou atividade radioativa da massa ou atividade radioativa de um composto químico. De um composto químico. Beleza? Ok? Só que essa diminuição da massa ou da atividade radioativa, tá? Não acontece de qualquer forma. Ela acontece seguindo um perfil, tá? E a Unir, em 2021 barra 2, tentou pegar todo mundo de surpresa, tá? Dizendo que o decaimento da massa, né, com o passar do tempo, tá? Ela se daria seguindo uma reta, ok? Seguindo uma reta e não é. Não é, ok? Ó, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Você tem aqui massa, no eixo Y, massa ou atividade radioativa. Massa ou atividade radioativa. Ok? Beleza? E aqui, no eixo X, você tem tempo, tá? Certo? Então tá bom, então. Então, preste atenção. A lei de decaimento, ela funciona como uma função exponencial decrescente, tá? Então, a lei segue... Ó, o decaimento... Então, anota o que eu vou te falar. O decaimento segue uma equação exponencial decrescente. Uma equação exponencial decrescente, tá? Decrescente. Qual equação exponencial é essa? Essa aqui, ó, tá? A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a X. Essa é a equação, onde X, onde X representa o número de meias-vidas. Anderson, vai devagar que eu estou me perdendo. Calma que eu vou te contar, então. Eu vou te contar, então. Pensa comigo, pensa comigo. Eu sou um átomo radioativo, tá? Eu sou um átomo radioativo, certo? Estou aqui, pleníssimo, sendo um átomo radioativo. Tudo bom? Joia? Significa, então, que de mim, eu, enquanto um cara muito instável, muito energético, tá saindo de mim, ó, olha aqui, uma partícula alfa. Que é uma partícula alfa? Tá saindo de mim uma partícula beta. Que é uma partícula beta? Significa que com o passar do tempo, pelo fato de estar saindo de mim partículas alfa e partículas beta o tempo todo, você concorda comigo que com o passar do tempo a minha massa vai cair? Você concorda comigo? Com o passar do tempo a minha massa vai cair. A minha massa vai diminuir. Porque o tempo todo sai partícula alfa, sai partícula beta, a minha massa vai diminuir, gente. A minha massa vai diminuir, ok? Beleza? e por quanto tempo um elemento vai ficar emitindo partículas β e β? Bom, até o momento que ele conseguir ficar quimicamente estável. Então, um elemento químico emite partículas radioativas até o momento que ele conseguir ficar quimicamente estável. Essa é uma frase que você tem que anotar. Então, um elemento químico, um elemento químico, um elemento químico, um elemento químico emite partículas radioativas, partículas radioativas, tá? Um elemento químico emite partículas radioativas até o momento, até o momento em que ele conseguir ficar quimicamente estável, quimicamente estável. Esse é o sonho dele, tá? Esse é o sonho dele. Então, a massa, ela vai caindo com esse perfil de curva. O que o NIRV tentou fazer em 2021 barra 2 e que você não vai cair, caso ela queira repetir esse processo, foi dizer que o decaimento era assim, ó. Então, você tinha aqui a curva de massa em função do tempo, tá? A UNIRV falou assim, ah, o decaimento é assim, ó. Ó, ó. Gente, isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta. Ou seja, é uma função de primeiro grau, não é? Função de primeiro grau, do tipo AX mais B, tá? Então, por gentileza, isso aqui está errado. Errado, tá? Errado. A tendência do gráfico, eles colocaram o gráfico lá, tá? A tendência do gráfico é uma função exponencial. Exponencial. E aí, a massa final é a massa inicial dividida por 2 elevado a X, onde X é o número de meias vidas. Aí, vem uma constatação importante. O que é meia-vida? O que é meia-vida? O que é meia-vida, gente? O que é meia-vida? O que é meia-vida? O que é meia-vida? É a metade da vida. Pô, eu o quê? Melhor isso aí. Metade da vida. Ah, eu vivi metade da minha vida. Não. Meia-vida? O que que é? É o tempo necessário para que a atividade radioativa ou a massa caia pela metade, tá? Então, é o tempo necessário. É o tempo necessário. É o tempo necessário. Ah, Wilker, eu não esqueci de você, tá? Não esqueci de você. Amanhã na discursiva eu vou fazer uma testãozinha que o Wilker me pediu, tá? Amanhã na discursiva 11 horas, tá? Amanhã na discursiva 11 horas. Então, é o tempo necessário para que a massa ou atividade radioativa ou atividade radioativa caia pela metade. Então, por exemplo, se eu começar aqui, ó, se eu começar aqui com 100 gramas desse cara, eu vi que ele atingiu metade da massa dele, ou seja, 50 gramas, com um tempo aqui de, ó, 8 dias. Ah, então significa que, significa que o tempo de meia-vida, significa que o tempo de meia-vida é igual a 8 dias. Então, o tempo de meia-vida é de 8 dias. Então, o gráfico pode contar isso, tá? Então, ó, é o tempo necessário para que a massa caia pela metade. Então, qual que é a metade de 100? 50. Quando que foi que você atingiu 50? Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o tempo é 8 dias. Ah, saquei. Isso aí é mega bequeréis. É uma unidade de medida radioativa. Você precisa saber disso, tá? É só uma unidade de intensidade de radiação, ok? Beleza, Isa? Então, tá bom, então. Sim, mas a questão é só unidade de radiação. Não muda muita coisa, não. Tá? Beleza? Agora, preste atenção. Preste atenção. Olha a cilada que eu vou colocar você. E aí a gente vai ver se você vai cair ou não, ok? A gente vai ver se você vai cair ou não. Presta atenção. Eu tenho dois caras radioativos. O iodo, 131. E o césio, o césio, 137. Ok? Beleza? Certo? Então tá bom, então. Esse cara tem meia vida, esse cara tem meia vida de 8 dias. Esse cara tem meia vida, tem meia vida de 30 anos. Qual dos dois é mais perigoso pro meio ambiente e por quê? Qual dos dois é mais perigoso pro meio ambiente e por quê? Qual dos dois é mais perigoso pro meio ambiente e por quê? Vamos lá. O césio é mais perigoso pro meio ambiente porque ele tem um tempo de meia vida maior. O que que significa? Significa que ele vai continuar emitindo mais radiação por mais tempo porque ele tem mais dificuldade de se degradar. Você entendeu? Você entendeu o que eu acabei de colocar? Converse comigo. Você entendeu? Então vamos anotar isso? Que pode ser uma puta questãozinha de prova porque às vezes essa vertente teórica se apanha pra isso. Você sabe do que eu tô falando? Essa vertente teórica às vezes te derruba. Então vambora. Tá? Então nessa análise aqui, ó, o césio seria mais perigoso, mais perigoso para o meio ambiente. Tá? Para o meio ambiente. Ok? Então o césio seria mais perigoso pro meio ambiente. Ok? Pois ele possui, pois ele possui maior tempo de meia vida. Maior tempo de meia vida. O que que isso significa? Significa que ele tem mais resistência, ele tem mais resistência à degradação, mais resistência à degradação. E irá emitir radiação, irá emitir radiação por mais tempo. Ok? Então essa é uma perspectiva interessante. Tá? Essa é uma perspectiva interessante. Ok? Beleza? Essa é uma perspectiva muito, mas muito interessante. Aí eu quero te convidar a fazer umas questõezinhas comigo. Tá? Quero te convidar a fazer umas questõezinhas comigo. Tá? Ok? Porque aí vai ficar fácil de você sentir isso aqui na pele. Tá? Ok? Vai ficar fácil a gente sentir isso aqui na pele. Tá? Eu quero que você faça comigo. Eu quero que você faça comigo. Tá? A questãozinha. 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 Número... Questãozinha número 30 e... Não, pera aí. 31 não. É... Gente, cadê? Tava aqui a questão. Tá, tira a foto do quadro aí. Vou pegar aqui. Tá? Bora. Questão número 31. 31. Corre lá. Questão número 31. Questão número 31. Tá? Vambora. Questão número 31. Questão número 31. Corre lá. Página 155. 155. Página 155. Página 155. Quem já começou a brincar com essa lista aí? Quem já começou a brincar com essa lista aí? Vocês já devoraram essa lista, esse módulo 6? Já devoraram ele? Quem já devorou esse módulo 6? Ah, Isa. Nossa, uma pessoa. Meu Deus do céu. Ah, tá. Duas. Ah, bom. Ok? Então, vamos lá. Página 155. Questão 31. Você tem o seguinte. Olha como é simples, tá? Olha como é simples. Ó. Presta atenção. O terremoto de tsunami ocorrido no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima. O que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Beleza. Ok? Empolguei. Esse módulo é importante, né? Não é, Thalita? Esse módulo é importante. Ok? Entre elas está o iodo 131. Então, o iodo 131 é uma substância radioativa que foi liberada lá. Ok? Beleza. Cuja presença na natureza está limitada pelo seu tempo de meia-vida de 8 dias. Então, o tempo de meia-vida desse danadão, o tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida dele é de 8 dias. Ah! O tempo dele é de 8 dias. Entendi. Então, tá bom, então. Ele quer saber em quanto tempo, para que esse material se desintegre até atingir 3,125% da massa final. Então, presta atenção. Eu quero saber em quanto tempo, em quanto tempo, esse material se desintegra até atingir, até atingir 3,125% da massa inicial. Ok? Beleza? Então, tá bom, então. Ótimo. Uma questãozinha fácil de boa, tá? Ok? 31, pessoal. Questão 31. Ok? Então, vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. O acidente de Fukushima aconteceu hoje, tá? Então, aconteceu hoje. Passados 8 dias, passados 8 dias, tá? Passados 8 dias, ok? Beleza? Vamos lá. Se o acidente aconteceu hoje, significa que a massa desse cara é completa. A massa do iodo é total. Você tem 100% dessa massa de iodo 131. Concorda? Beleza? Rafael, é porque deve ter sido um erro na postura. É 3,125, tá? 3,125. Beleza? Então, hoje, o acidente ocorreu hoje. Então, se o tempo de meia-vida é 8 dias, vamos só dar um passinho atrás. O que significa tempo de meia-vida? Tempo necessário pra concentração desse cara cair pela metade. Então, se hoje você tem 100% dessa massa, daqui 8 dias você tem quanto? Você tem só 50%. Concorda? Você tem só 50%. Nossa! É verdade. Então, se passar mais 8 dias, se passar mais 8 dias, você não tem mais 50%. Você tem 25%. Nó! É mesmo. É mesmo, Anderson. Se passar mais 8 dias, você não tem 25%. Você tem 12,5%. Puts! É mesmo. Só que você quer chegar a 3,125 do que era. Se passar mais 8 dias, você não vai acreditar, vai cair pela metade. 6,25%. Se passar mais 8 dias, você vai ter 3,125%. Então, quantos dias você precisou? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Total, 40 dias. Você entendeu? Você entendeu? 40 dias. Ah não, Anderson. Mentira. Vamos lá. Não é mentira não. É fácil. Olha a 33. Ela quer saber a mesma coisa da 31. Ele quer saber a mesma coisa da 31, mas a gente vai fazer arrasando. Ó, ele conta na 33. Ele conta que é o mesmo cara, o mesmo enunciado. É só uma modificação. É o iodo 131. É o iodo 131 com o tempo de meia-vida. Com o tempo de meia-vida de 8 dias. Ele quer saber quanto tempo a massa vai ser 1,16 avos da inicial. E se perguntasse a massa final? Usaria... Não, não, Tuani. Pra ele te dar... Pra ele te perguntar a massa final, ele tem que te dar a inicial, né? Então, ó, você sabe que a massa final é 3,125% da massa inicial. Entendeu? Entendeu, Tuani? O que significa esse númerozinho aqui, Tuani? 3,125% da massa inicial. Então, a massa final é 3,125% da inicial. Como ele não te deu a inicial, fica só esse número em função da inicial. De boa? Beleza? Então tá bom, então. Ótimo. Agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. O tempo de meia-vida dele é de 8 dias. Eu quero saber em quanto tempo... Em quanto tempo... Em quanto tempo... A massa final é 1,16 avos da inicial. É isso que eu quero. Então, vambora. Vambora. Então, o acidente aconteceu hoje. Ok? Então, você já sabe que em 8 dias... Vamos lá. Olha pra você ver, cara. Em 8 dias... Se hoje você tem 100%, significa que você tem uma massa M. Ok? Passaram-se 8 dias, o que é que você tem? Você tem 50% ou M sobre 2. Concorda comigo? 1,5. Ou seja, é a massa M sobre 2. Beleza? Se você passar mais 8 dias, você não tem 50% da inicial. Você tem 25% da inicial ou M sobre 4. Ah, legal. Vamos lá. Eu quero atingir M sobre 16. Se você esperar mais 8 dias, você não tem 25%. Você tem 12,5% ou M sobre 8. Ah, legal, legal, legal. Se você esperar mais 8 dias, você vai ter 6,25%, que é a mesma que M sobre 16. Ou seja, 1,16 avos da massa inicial. Quanto tempo você gastou pra atingir isso? 8 mais 8 mais 8 mais 8. Um total de 32 dias. Ok? Entendido? Entendido? Cataram a ideia? Não. 131, Tuani, 131 é a massa do isótopo. Não efetivamente a massa inicial do composto. 131 é só a representação da massa do cara. Não efetivamente você tem 131 gramas de iodo. Tá? 131 é a massa atômica do elemento. Beleza? Você não tem 131 gramas do cara. Tá? Você não tem 131 gramas dele. Ele é só uma representação da massa atômica do elemento, daquele isótopo. Tá bom? Gente, vamos lá. Eu tô vendo que algumas pessoas já saíram, então não adianta eu querer ficar remando contra essa maré. Quando vocês ficam muito cansados, não importa o tanto que a aula esteja boa, vocês saem. Então, o que eu vou fazer? Tá? Então, eu vou tomar uns minutinhos a nossa próxima aula, tá? Pra poder continuar fazendo mais... Eu preciso fazer mais 5 exercícios de radioatividade com vocês. Aqui foi o Erofono 2, vem rápidos. Mas são 5 estilos diferentes. Porque sempre cai nas provas um desses estilos. Então, eu preciso trabalhar esses estilos todos com vocês, tá? Quarta-feira que vem é feriado, tá? Quarta-feira que vem é feriado. Em tese, nós não teríamos aula. Eu tô pensando em... Eu não quero perder aula com vocês. Pensando em jogar a minha aula pra terça de manhã. O que vocês acham? Tá? O que vocês acham? Vocês apoiam? Apoiam? Pois é. Então, vamos fazer isso, então, tá? Pra gente não ficar atrasado, beleza? Então, próxima aula, término de radioatividade. E a gente já senta a butina em interações intermoleculares, que é a questão garantida na prova. Beleza? Amanhã, vejo vocês nas discursivas. E é isso. Beijão. É nóis que voa. Valeu. Fui! Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Como o senhor está incandescente hoje com vossa luminosidade? Sim. Estadera vem enfrentando alguns problemas com relação à iluminação, né? Então, tudo sem energia aqui. Mas a gente já sabe, né? Todo. Esse brilho é todo meu. Ok? Quem vê até pensa que esse Fernando mandando essa mensagem não era o mesmo Fernando dizendo é que eu perdi que tu vai duro, né? Então, Fernando, com todo respeito, não sei se tá cedo demais, mas eu tenho quase certeza que em algum lugar do mundo tá um horário adequado pra poder te mandar e a merda. Ok? Beleza? Tá? Brilho de luzinha de Natal que você compra na loja de 10 reais. Tá? Pera, deixa eu te contar uma coisinha. Eu quero conversar direto com você, Rafaela, tá? Deixa eu contar uma coisa, Rafaela. Deixa eu te contar. Todo mundo procura, né, Anderson? Chega, né? Não, Rafaela, não adianta mandar coraçãozinho, não, Rafaela. Não, 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 não. Tá? Deixa eu te contar uma coisa, tá? Uma das coisas que eu estou aprendendo na minha vida, e isso é a maturidade que traz, tá? Quando, às vezes, você é jovem, quando você recebe uma implicância, tipo assim, Ah, não, eu vou jogar essa aqui pra poder ver ele perder a paciência, ficar bravo, coisa do tipo, né? Quando você é jovem, tá? A gente vai pro embate, a gente fica puta, a gente esbraveja, né? Então, a gente reage mesmo, né? Aquela crítica, aquela implicância e tudo mais. Na minha posição que eu tenho hoje, somado à maturidade, né? Eu tenho um poder que, como é que chama esse poder? Ah, é o de remover a pessoa da aula, tá? Então, pra evitar o embate, né? E garantir que, assistindo essa aula, tá somente quem me adora, tá? É que eu vou excluir você e remover pra sempre, tá? Aqui da Estatera. Beleza? Ok? Então, é isso, tá, Rafaela? Então, espero que tenha aproveitado, ok? Beleza? Seu tempo aqui com a gente, tá? Mas você vai ser removida, tá bom, por favor? Ok? É isso, é assim que vai ser, tá? Então, é isso. É uma espécie de pequena ditadura local, tá? Fez uma crítica, falou que eu tô gordo, careca ou coisa do tipo, vai ser removido, tá? É assim que vai ser, ok? Faltou o beijo no coração. O flor, somado ao beijo no coração, é o supra-sumo da falsidade, né? Não é? O flor com beijo no coração, supra-sumo da falsidade. Ah, eu gosto mais do flor. É o corpo completo, né? Tu diz careca e não calvo. Não te acho no peso ideal, com a cabeleira mais linda que Elvis. Enfim, profo perfeito. Eu te acho no peso ideal. Ah, obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Então, podemos te chamar de calvo. É, eu acho que calvo pode, né? Como diz o João, eu tenho um... O meu corte é o corte piscina, né? Porque é aquele que parece que tá cheio, mas dá pra ver o fundo, né? É o famoso corte piscina, né? É o corte piscina, né? Vamos lá, então. Vamos embora. Vamos começar esse negócio. Vai alongando aí, tá? Vai alongando aí. Porque hoje a gente vai fazer cinco diferentes estilos de questões de radioatividade pra já matar esse tema, pra gente começar interações intermoleculares, beleza? Pra gente chegar voando, voando, pra danada da prova da Unifimus, que é a primeira que vai ter aí, tá? Então, pessoal, a gente se esforça muito do lado de cá pra poder entregar o máximo de conteúdo pra vocês antes da prova, tá? Então, na semana que vem, além da aula de discursivas, eu quero pertinho ali da prova, talvez uma sexta de manhã, eu vou ver isso ainda, tá? Pra ver se a gente marca um... Assim, ó, faz uns 50 minutinhos pra eu poder dar as dicas finais pra você poder arrebentar na prova, tá? Então, eu quero ter esse momento com vocês, tá? Assim como eu vou ter esse momento com o pessoal do presencial, tá? Pra gente poder dar as dicas finais pra você poder arrebentar, ok? Beleza? Então, eu acho que é muito válido isso, tá? Dicas finais pra gente poder, enfim, deixar vocês o mais seguros, o mais segura possível. Estaremos lá em Trindade na hora da prova, tá? Então, alô, Trindade! Estamos chegando, tá? Bem como o seu kit, tá? O seu kit também tá chegando. A gente tá numa correria danada aqui pra você poder ir fazer essa prova já com a camiseta, né? Pra cá, ó. Entendeu? Ok? Pro pessoal do presencial, eles vão chegar de mãos dadas assim, ó. De comboio, entendeu? Juntos, entendeu? Com cânticos de guerreiros samuanos, tá? Então, ó. Sabe aquelas coisas de jogador de rugby? Entendeu? De tipo assim, ó. Entendeu? A gente já tá ensaiando, tá? Tá um pouco descoordenado, né? Enfim, o pessoal não consegue fazer coreografia sem rir, mas a gente tá tentando trabalhar isso até o dia 16 de outubro, tenho certeza que vai estar bem top. Tá? Então, vambora! Acho que vai ser no... Uai! Então, eles não soltaram ainda o negócio, mas eu acho que vai ser lá no fim dos mesmos. Mas não, eles têm os mesmos, lá em Trindade, no Coisa. Se for no Protágoras, eu acho melhor ainda. Eu acho melhor ainda, porque aí a gente coloca a nossa bandeira lá, entendeu? Pra mostrar pra todo mundo. Entendeu? É isso. E se não for pra causar, nem vou não, tá? Ok? Então tá bom, então. Vambora! Eu quero que você vá comigo, questão 10, questão 10, página 150. Então, vamos lá. Vamos lá. Resoluções de radioatividade, tá? De radioatividade. Vem comigo. Radioatividade. Lindezas? Eu quero exercício número 10, tá? E aí, preste atenção, preste atenção. Se tiver muitos inscritos, de fato, vai ser no Protágoras. Talvez eles dividam as pessoas, então talvez role um rolê nesse sentido, tá? Eu quero te mostrar o seguinte. Você vai marcar essa questão 10 como sendo a questão que pode cair ou na banca Vunesp ou na Unirve. Ela tem a cara, porque ela confunde você. Ela é fácil, ela é ridícula, mas ela confunde a sua cabeça, tá? Ela confunde a sua cabeça, então você vai prestar atenção na questão número 10. E eu vou te falar, eu vou te provar porque ela confunde a sua cabeça. Porque eu conheço vocês. De novo, eu conheço como é que você pensa. Eu conheço a maneira que você raciocina. Por isso que eu me antecipo à problemática para poder ensaiar o seu possível erro. Aí você vê, nossa Anderson, era isso que eu ia fazer mesmo. Eu ia defecar na prova, não é? Sim, você iria defecar na prova. Você iria se puder na prova. Então, é por isso que eu estou te mostrando o que é a resposta errada para você fazer diferente. Nossa Anderson, entendi. Muito obrigado. Agora eu vou passar? Sim, agora você vai passar. A gente vai colocar a média na sua testa odiosa, entendeu? O cenário está montado, tá? O cenário está montado, ok? Então, é página 150, tá? A página é 150. E eu vou te contar o tanto que essa questão é fácil e enjoado ao mesmo tempo. Você tem aqui uma letra A. Ele quer ver em qual das alternativas você tem uma consistência na equação radioativa. Então, vem comigo para a primeira. Na primeira, você tem assim, ó. Urânio 92, 235, tá? Formando, formando a grama do Tório. Tório, tá? Tório, 90, 90, 234, ok? E aqui, olha o que ele colocou. Ele colocou menos, menos uma partícula beta. Menos uma beta. Pessoal, preste atenção no significado do que significa um menos beta. Menos beta, ok? Beleza? Menos beta. Certo? Ok? Ah, é 238. Obrigado, obrigado. 238. Ok? Então, preste atenção. Se eu tô falando menos beta, significa que o urânio 238 tá incorporando a partícula beta ou ele tá eliminando a partícula beta? Chate? Chate. Vamos lá. Ele tá eliminando. Sim, ele tá eliminando a desgrama da partícula beta. Se ele tá eliminando a partícula beta, ela vai tá no reagente ou vai tá nos produtos? Chate. Se você tá eliminando, ela vai tá nos reagentes ou nos produtos? Chate. Pô, nos produtos. Nos produtos, cara. Ela vai tá nos produtos. Então, preste atenção. Como é que você representaria essa bosta? Seria assim, ó. Então, seria assim, ó. Seria, então, o urânio 92, 238. Ei, emitiu a partícula beta, ou seja, perdeu a partícula beta e formou o tório 234, 90, 90. Ok? Aí, eu vou te perguntar o seguinte. Essa equação está coerente com as leis da radioatividade? Essa equação tá coerente? Fala pra mim, sim ou não? Bata o olho. Bata o olho. Grite. Vibre. Por você conseguir entender a questão e saber, falar assim, putz, eu não vou cair nisso. Tá? Não. 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 Então, preste atenção, ó. Por que que tá errado? 234 mais zero? Pô, não tem que dar 234? Do outro lado? Tem. Mas do outro lado tem 238. O somatório dos reagentes tem que ser igual ao somatório dos produtos. Tanto a massa quanto o número de prótons. Então, isso aqui já tá errado. Outra coisa, o número de prótons não bate. 90 mais menos 1, 89. Bom, 89 é diferente de 92. Então, tá errado. Tá errado. Tanta massa, ok? Quanto o outro. Sim, teria que ser uma alfa, Sabrina. Muito bem observado, tá? Teria que ser uma alfa muito bem observado, minha querida. Então, esqueça a letra A. Vem pra letra B. Vem pra letra B. Ele coloca assim na letra B agora, ó. Vamos lá. Vamos lá. É fácil, ok? Urânio 234, 92. Então, ó. Urânio 234, 92. Beleza. Ele vai perder 1 alfa. Então, ó. Menos 1 alfa. Ok? Aí ele diz assim, ó. Que vai formar o tório 230. Vai formar o tório 230, 90. Então, a gente já pegou a ideia. Se tem menos alfa, eu vou eliminar uma partícula alfa, eu vou emitir uma partícula alfa e vou botar ela no produto. Então, jogadores, o que que significa? Vai ser urânio 92, 234, vai emitir a partícula alfa e vai formar o tório 230, 90. Lindezas? Falem pra mim, essa equação faz sentido? Essa equação faz sentido? Porra, essa aqui faz, hein? E a Unirv gosta de brincar com essa pegada do verdadeiro ou do falso, tá? Ela gosta de brincar com essa pegada. Então, a gente se antecipa a essa ciladinha, porque eu sei que se ele tivesse te entregado só isso aqui, você conseguiria julgar V ou F muito facilmente. Agora, por ele ter escrito desse jeito aqui, eu conheço você, você ia ficar inseguro ou insegura, não ia? Converse comigo. Você não ia ficar um pouco insegura ou insegura? Não era mais fácil ele te dar isso aqui? Eu conheço vocês, gente. Eu conheço, tá? Então, preste atenção. Preste atenção. Então, você já sabe com esse rolê. Então, a primeira parte da letra B tá correta. Tá correta. Aí ele fala assim, ó. O tório 90 mais duas betas. Cara, então, ó, o tório 90 que você formou na primeira etapa, o tório 90, 230, você vai pegar mais duas betas. Mais duas betas, ok? Mais duas betas, tá? Pra poder formar, pra poder formar o radônio, o radônio 88, 226. 88, 226. Véi, olha pra você ver. Olha pra você ver. Se eu tô falando mais duas betas, significa que esse tório tá o quê? Tá o quê? Pegando, se fundindo, tá? Com duas partículas beta. Essas partículas beta, você vai colocar reagente ou produto? Você vai colocar reagente ou produto? Reagente, cara. Reagente, cara. Você tá vendo que não é difícil? É só você ter calma, coerência, que você vai acertar essa merda. Entendeu? Isso não é difícil, cara. Não é. Então, olha pra você ver. Como é que ficaria isso aqui, então? Seria o tório 90, 230. Então, ó, duas partículas beta. Então, bota 0, menos 1, mais 0, menos 1, formando o radônio 88, 226. Gente, vamos lá. Vamos ver o número de prótons. 90, mais menos 1, mais menos 1, 88, é igual a 88. Beleza, o número de prótons bateu. O número de prótons bateu. Mas olha a massa. 226 é diferente de 0, mais 0, mais 230. Então, a letra B tá falsa por conta disso, tá? O número de prótons até bateu, mas a da massa, não. A letra B é errada. Todos entenderam? Você conversa comigo. Todos entenderam? Todos entenderam? Sim? Sim? Todos entenderam, né? Maravilha, 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 maravilha. Perfeitos, perfeitos. Então, tá bom, então. Isso, Mariana. Você compara o somatório das massas dos reagentes com o somatório das massas dos produtos. O somatório das massas dos prótons dos reagentes e o somatório das massas dos prótons dos produtos. Beleza? Isso, Tuana. E de maneira bem clara, é isso. Mas eu quero que você, não quero que você decore essas coisas. Eu quero que você entenda, raciocine em cima, tá? Então, se é menos alfa, eu tô eliminando. Então, ela vai pro produto. Beleza? Ok? De boa? Então, tá bom, então. Ótimo. Então, se é menos alfa, Tuana, você tá eliminando. Então, significa que a partícula alfa vem pro produto. Agora, se é mais duas partículas beta, você tá incorporando ela. Ela fica no reagente. Beleza? Ok? Simbora. Vambora. Vamos, 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 vamos. Letra C. Letra C, tá? Letra C. Você tem o radônio 226, então, ó, o radônio 226, tá? Aí, é menos 3 alfa. Cara, se é menos 3 alfa, eu já vou fazer direto. Você já sabe que você vai ter uma alfa. 3 alfas lá no produto, né? Alfa 4, 2. Alfa 4, 2. E ainda, ele diz que vai formar quem? Que vai formar o polônio, o polônio 210, 84. Pessoal, isso tá correto? Pessoal, isso está correto? O quê? Ah, o radônio é 226. Desculpa. 222. Isso. Essa primeira equação está correta? Essa primeira equação está correta? Ela tá correta? Conversa comigo. Tá correta? Não. Ela não está correta, né? Ela não tá correta. Por que que... Ah, é 86, né? Aqui é 86, né? Desculpa, perdão. Desculpa. Ó, por que que ela não tá correta? Em relação à massa, ela tá batendo, né? 210 mais 4 mais 4 mais 4 dá 222. Bateu a massa. O problema é o número de prótons, né? 84 mais 6 dá 90. Aqui é 86. Realmente não bateu. Então, esse item C tá falso pra cacete, tá? Tá falso pra cacete. Agora, olha o item B. Essas equaçõezinhas, elas sempre caem. Sempre caem. Então, eu quero ver você arrasando nisso, tá? Ok? Isso, André. A massa sim, mas a carga, né? Os prótons não. Perfeito. Vamos lá. Na letra D, você tem o radônio 88, ó, radônio 88, e aqui é radônio, né? Desculpa. Aqui é o rádio 88, 226, ok? E ele falou, menos uma alfa. Se é menos uma alfa, a alfa tá lá no reagente, pra poder formar o radônio 86, 222. É o que ele fala que acontece, não é? A primeira parte, isso tá correta? Fala pra mim. Essa primeira. Quando ele fala menos alfa, a alfa vai pro produto. Isso aqui tá correto? Sim, tá correto. Agora, vamos avaliar se a segunda metade da letra B tá valendo, tá? Avalie se a segunda metade da letra B tá valendo. Então, ó, o radônio formado 86, 222, ele falou que ele sofre uma perda de 3 alfas e 4 betas. Cara, 3 alfas, 4 betas, e ainda forma o polônio 84, 210. Então, você vai ter que me ajudar, que essa aqui é mais brava. Por que que eu tô colocando 3 alfas e 4 betas nos produtos? Porque ele falou que é perda, porque ele colocou o sinal de menos. Então, perda de 3 alfas, perda de 4 betas. Colocou o sinal de menos, você bota as danadas nos produtos. Até aqui de boa? Até aqui de boa? Então, vem comigo aqui, então, ó. Vem comigo aqui, então. Olha que simples, tá? Então, vamos lá. 210 mais. Quanto que esse cara contribui? 4 partículas beta contribui quanto em massa? Contribui quanto em massa? Zero, né? Porque 4 vezes zero, então zero. 3 partículas alfa contribui com quanto em massa? 12, não é? Cara, que foda que eu dar aula pra vocês. Que lindo. Então, soma. 210 mais zero mais 12, 222. Check. Beleza. Número de massa bateu. Agora, vamos lá. 4 partículas beta contribui quanto pra carga? 4 partículas beta contribui quanto? Menos 4. Boa. 3 partículas alfa contribui quanto pra carga? Contribui quanto? 6, não é? Boa. Então, 84 menos 4, 80 mais 6, 86. Bateu. Então, gabarito pra questão letra D de dado. Pessoal, entenderam? Pessoal, entenderam? Converse comigo, você entendeu? Eu te pergunto. Você tá rezando pra isso cair na sua prova? Você tá rezando pra isso cair na sua prova? Sim. Muito, né? Muito. Na C, você fez a segunda parte? Não. Não precisa, né? A primeira parte tá errada. Então, por que você vai continuar? Entendeu? Eu ouvi um amém, né? Eu ouvi um amém, cara. Nossa Senhora. Tá? Agora, quer saber o que pode ser uma questão de unifimismo no Cerrado? Presta atenção, é a letra E. A letra E pode ser uma questãozinha que vai estar em alguma prova sua de unifimismo no Cerrado. Olha a letra E. Você tem urânio, urânio 92, 238. E se eu tenho os melhores alunos, esse isótopo do urânio, ele sofre ou não sofre fissão? Se eu tenho os melhores alunos, prova pra mim. Esse cara sofre ou não sofre fissão? Ele o quê? Ele o quê? Ele não sofre fissão. Ele não sofre fissão. Qual que é o isótopo do urânio que a gente tá de olho pra fazer o processo de enriquecimento? Qual que é? Porra, aí, tá vendo? Marta, você tá vendo isso, Marta? Marta, esse povo, Marta, não vai passar? Porra, não tem como. Não tem como vocês não passarem. Não tem como. Entendeu? Então, beleza. Então, presta atenção. Então, presta atenção. Presta atenção. Aí, você tem esse cara aqui, então. Ele vai perder uma partícula alfa. Ele perde uma partícula alfa e forma o elemento X que tem massa Z e número atômico A. Eu quero saber quem é X, quem é Z e quem é A. Bora. Quem é X, quem é Z e quem é A. Bora. Quem é X, quem é Z e quem é A. Bora, 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 bora. Vamos. Vamos. Quem é X, quem é Z e quem é A. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho os melhores alunos, eles já cataram a ideia. É 234,90, né? 234,90. Então, Z é igual a 2, 3, 4, porque 234 mais 4 é 238. E que número mais 2 é 92? A igual a 90. Ok? E você já sabe que o elemento químico de número atômico 90 é o tório, né? É o tório. Ok? E se ele tem número atômico 90, ele é cisurânico ou transurânico? Bora! Cisurânico ou transurânico? Coloca o nível da aula lá em cima. Cisurânico ou transurânico? Caralho! Cis! Ok? Cisurânico. Cisurânico. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ok? Beleza? Ou, preceção. Menor que 92. Ele é natural, né, Eduarda? Ele é natural, não é, Eduarda? Ok? Não é, Mariana? Número atômico menor que 92 é cisurânico. Se fosse maior que 92, seria transurânico. Artificial. E outra característica. Todo elemento transurânico de número atômico maior que 92, além de artificial, ele é o quê? Radioativo. Tá vendo? Vocês são o que nós temos de melhor. Vocês são o que nós temos de melhor. Só com partícula beta que tem trans? Não, Thalitinha. Thalitinha, não precisa ser só com partícula beta. Qualquer outro elemento químico que, de algum modo, emitir uma partícula alfa e resultar ainda assim num número atômico maior que 92, vai ser transurânico. É só olhar se vai dar maior ou menor que 92. Não tem essa regra, entendeu? Agora, em relação ao urânio, pra você formar a partir do urânio um elemento transurânico que é só com partícula beta. Beleza? Ok? Então tá bom, então. Ótimo. Maravilha. Maravilha. Então nós matamos, ok? Agora corre pra mim, corre pra mim numa questão que eu achei genial, que é a questão 28. Eu aposto numa questãozinha 28. Lembra? Cinco diferentes estilos de questões. A 28, ela é muito boa. Então vai lá, tira o seu print, tá? Tira o seu print, questão número 28, tá? Questão número 28, tira o seu print, porque nós vamos pra ela. A questão 28 é pra poder realmente, realmente mostrar que ao nível ela pode cobrar isso, tá? Ela pode cobrar isso e ela pode pegar você desprevenido. Nós estamos aqui pra antecipar a merda, tá? Nós estamos aqui pra antecipar a merda, ok? Ela não vai respingar, ok? Você não vai defecar na prova. Não vai defecar na prova. Lembre-se, tá? O seu intestino não produz muita merda. Você já gastou toda a merda que você podia fazer nas provas no meio do ano. Lembre-se de cada pequena cagada que você deu nas provas, tá? Então, você já não tem nem mais como cagar tanto assim. Então é por isso que a gente tá aqui pra antecipar, não é mesmo? Ok? Isso é um coach, tá? Isso é um coach. Foi muita cagada, não foi? Já chega, né? Então, chega de defecar, tá? Lance a hashtag. Chega de cagar, tá? Então, preste atenção. Nós estamos aqui pra poder escrever um futuro diferente. Então, preste atenção, tá? Preste atenção. Se a gente tá aqui pra escrever um futuro diferente, olhe a reação que ele coloca na questão número 28. Ele bota assim, ó, na questão número 28, beleza? O CM mais o CA, produzindo um LV mais 4X, ok? Beleza? Aqui é 292. Aqui é 116. Aqui é 248. 248. Aqui é 96. Aqui é 20. Aqui é 48, ok? Então, tá bom, então. Quero saber quem é a partícula X. Quem é a partícula X? Quem é a partícula X? Essa é a pergunta. E preste atenção, preste atenção. Tuani e João, neutro. Não, mas vai ser sem graça. Deixa a gente raciocinar em cima, ok? Preste atenção, beleza? Mas prestem atenção. Eu sou uma prova da UNIRT. Você sabe que eles já gostam de cobrar, às vezes, uma questão inteira só de radioatividade. Lá na análise de prova, quando você bate o olho, você sabe direitinho quais são as questões de radioatividade. Você já sabe. Naquele linkzinho, naquele PDF maravilhoso da análise de prova. Só uma questão da UNIRT. Tudo bom? Joia? Preste atenção. Quantos elementos químicos transurânicos eu tenho aqui nessa equação? Quantos elementos químicos transurânicos eu tenho aqui? Quantos elementos químicos transurânicos eu tenho, senhoras e senhores? Quantos transurânicos? A resposta tem que ser categórica, tá? A resposta, ela tem que virar os montes, ok? Ela tem que virar os montes. Ela não pode demorar do jeito que demorou, não. Achei que demorou muito, tá? Presta atenção, você tem dois. Você tem o CM e você tem esse LV, ok? Ambos têm número atômico maior que 92. Ambos são instáveis, ambos são artificiais, ambos são radioativos, ok? Transurânicos não é só quanto tem urânico. Não, Tuani! Não! Tuani! Transurânicos é o que eu falei. Falei ontem, falei hoje. Número atômico maior que 92, tá? Transurânicos é qualquer elemento químico com número atômico maior que 92. Cisurânicos é qualquer elemento químico com número atômico menor que 92, ok? Beleza? Então tá bom, então. Ótimo. Não, não tem nada a ver, não. Nada a ver, não. Então vambora. Então vambora. Aí, presta atenção. Quem é a partícula X? Vamos lá. Analisa a massa. 248 mais 48, soma essa merda toda, dá 296. Beleza. Então, aqui, somando todo mundo, tem que dar 96, 296. Então, se você já tem 292, significa, significa o seguinte, eu vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de D, tá? Ok? Então, ó, presta atenção, presta atenção, olhando o que a gente tem, analisando a perspectiva da massa, tá? Você sabe que 248 mais 48 é igual a 292 mais 4 vezes A. Você concorda com essa equação que eu fiz? Converse comigo. Você concorda com a equação que eu fiz? Coloque, equacione. Não fique refém do cálculo mental. O cálculo mental pode te enganar, ok? Pode te enganar. Você já se conhece. Se a gente tá falando de evitar os erros do passado, se é evitar as cagadas do passado, às vezes fazer com pressa, confiando só no cálculo mental, pode ser uma cilada. Então, equacione pra não ter erro. Pra não ter erro, cara. Então, ó, vamos lá, na ponta dos dedos, pra evitar que dê errado. Então, 4A é igual a 296 menos 292. Então, 4A é igual a 4. A partículazinha X, ela tem massa 1. Então, a partículazinha X já sabe que ela tem massa 1. Agora, vamos pra número de prótons. Equaciona pra número de prótons. Vamos lá, equaciona pra número de prótons, lindezas? Vamos lá, 96 mais 20, 96 mais 20, é igual a 116, mais 4Z, mais 4Z. Ah, beleza. Então, aí você vai ver que 4Z é igual a zero. 4Z é igual a zero. Então, significa que Z é igual a? Pô, Z é igual a zero. Então, qual é a partícula, e aí tem que lembrar, qual é a partícula que tem zero prótons e 1 de massa? Partícula que tem 1 de massa e zero prótons. Quem que é essa? Quem que é essa? A partícula que tem 1 de massa e zero de carga. Ela é o nêutron, não é? Ela é o nêutron. Ela é o nêutron. O nêutron é esse jogador aqui, ó. Ah, entendi. E se você tivesse feito um negocinho? Vamos lá. E se a partícula X, ó, e se a partícula X fosse? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos brincar. E se a partícula X fosse? Vamos lá. X, 1 e 1. Quem seria ela? Quem seria ela? E se X fosse 1 e 1? Vamos lá. Eu quero pegar vocês. É pelo rim. Ela é quem? É o próton, né? É o próton. Ou pode ser o prótio. Beleza. E se X fosse zero e mais 1? Quem seria o X? Se X fosse zero e mais 1? E se o X fosse zero e mais 1, seria quem? Positron. Positron. Lindos. Lindos. E se o X fosse zero e menos 1? Seria quem? Seria quem? Seria quem? Seria o elétron ou partícula beta, não é? Ou partícula beta. Entendido? Pessoal, entendido? Entendido? Se X fosse 4, 4 e 2, quem seria o X? Partícula alfa. Ah, entendi. Se esse tipo de questão cair, você vai cair na cilada que ela oferece? Você vai cair na cilada que ela oferece? Mas o próton não é 1 e mais 1? Sim, meu querido. Então, aqui, ó. 1 e 1. 1 e 1. Ok? 1 e 1. Que boa, Fernando? Não, meu querido. Mas se não tem o sinal de mais, você presume o quê? Positivo, né? Ok? Por exemplo, quando você encontra lá, na matemática, X igual a 2. Você já sabe que é 2 o quê? Positivo. Quando não tem nada, você já assume que é positivo. Agora, quando é negativo, aí obrigatoriamente você tem que colocar. Entendeu? Ok? Então tá bom, então. Bora. Então, ó, gente. Segundo estilo de questão que eu acredito que pode querer dar no seu rim, tá? Acredito que esse tipo de questão... Partícula alfa também pode ser chamada de hélio, né? Perfeitos e alguns podem ser também chamadas de hélio. Ainda na questão número 28, ele coloca assim, ó. Tem uma outra partícula. Ele ainda tem uma... O LV 116, 292. Ele ainda faz uma reaçãozinha lá, formando o FL, sem nem errar qual é o nome dessa merda. Formando 114... É... 288. 288 mais a partícula Y. Então ele formou só a partícula Y. Então, 288 mais quanto é 292? 4. 114 mais quanto é 116? 2. Mas a partícula Y só pode ser quem? A partícula Y só pode ser quem? Olha lá. É sobre ter os melhores alunos, cara? É sobre ter os melhores alunos. Ela só pode ser a partícula alfa. Porra! Anderson, eu estou confiante. Anderson, eu estou sentindo que a minha vaga está vindo. E é para você sentir. E é por isso que a gente vai sacramentar o fato dela estar vindo na questão número 39. Questão número 39. Vai nela. Vai. Corre nela. Questão número 39. Questão número 39. Corre lá. Corre lá. Questão número 39. Questão número 39. Vamos embora. 39. A 39 é a prova da UNIR. Já saiba. A 39 é uma questão que foi retirada da prova 2023 barra 1. É a prova, tá? Vai ser a segunda questão do campus de Goianésia, tá? A segunda questão do campus de Goianésia é essa questão número 39, ok? Já anote aí direitinho. A segunda questão do campus de Goianésia, dessa prova 2023 barra 1, vai ser essa questão número 3039, ok? Beleza? Então tá bom, então. Vem comigo, tá? A gente vai brincar de julgar os itens 1, 2, 3 e 4, ok? Beleza? Então vamos brincar aqui de questãozinha da UNIR, tá? Vem aqui de questão da UNIR, valendo, tá? E olha, quando, quando você perceber que o item tá falso demais, gargalhe, tá? Gargalhe. Quando você perceber, quando você perceber, tá? Que ele tá tentando te enganar, achando que você é inocente, achando que você estudou em qualquer lugar, gargalhe, não fale falso, ria, ok? Fala assim, ah, eu não caio nisso, Nipre. O meu antigo eu caio. Mas agora eu tô bem preparado. Me contaram como é que é a prova, entendeu? Então agora eu tô, eu tô craque. Então presta atenção, olha lá. Item 1. O poder de penetração da radiação alfa é maior que a radiação gama. Puta que pariu, não é? Cara, é impressionante como ela acha que, ela acha que, tipo assim, velho, velho, você tá achando que você tá conversando com quem? Radiação, eu não sei, tem tanto erro que eu não sei nem errar. Radiação, radiação alfa, hein? Radiação alfa, e mesmo que fosse partícula alfa, tem maior poder de penetrabilidade que a radiação gama. Com todo respeito, Nipre, tá? Com todo respeito. Aqui não, tá? Então tchau. Item falso pra caralho. Como diz a Vitória, falso pra caralho, ok? 2. A perda de uma partícula beta por um átomo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Esse item, ele está lindamente verdadeiro. E muito bem, que bom que eu tenho um exército comigo que garante que esse item está efetivamente verdadeiro, tá? Porque de fato é isso que ele tá. Se é um trem que esse item tá, é verdadeiro. Lembre-se, a segunda lei da radioatividade, não é? Lembre-se da segunda lei da radioatividade. Lembre-se disso, jogador. Pô, lembra disso, tá? Então, se você tem um elemento químico, sei lá, que seja urânio, foda-se, pode ser qualquer um, tá? Urânio 2, 3, 5. Emitir uma partícula beta, você forma um elemento químico com uma unidade a mais do número de prótons e com a mesma massa. Ah, então esse item está verdadeiro. Item 3. A emissão de radiação gama, radiação gama, a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa desse elemento. Verdadeiro ou falso? Ora, pois, se a radiação gama, se a radiação gama é essa danadinha, olha, 0, 0, então significa que ela não altera nem massa e nem número de prótons. Ah, então esse item, Anderson, ele está com toda certeza verdadeiro? Sim, ele está com toda certeza verdadeiro pra cacete. Ah, então tá bom, então. Então tá bom, então. Vai pro item 4, que é o seu momento. O item 4 é o seu momento de se distanciar da galera. Os três primeiros itens, alguém pode ter ficado pra trás, mas a imensa maioria, a imensa maioria passaria. Os bons acertariam numa boa. Agora, os aprovados vão acertar o item D. Os aprovados acertam o item D. Anderson, eu ainda não consegui acertar o item D, eu tentei fazer antes e não consegui, beleza. A gente tá aqui é pra isso. É pra te tornar apto a aprovar. Ok? Esse é aprovado. Então vem comigo, tá? Então se você patinou e não entendeu, vem comigo. Olha o enunciado item D. Porque aí a gente vai fazer uma questão parecida pra você poder sacar e cravar que você sabe fazer essa merda. Vem comigo, ó. A desintegração do rádio abismuto. Eu tô desintegrando, filha da puta, do rádio, tá? O rádio, 88, 88, 226. Beleza, esse é o rádio. Então o rádio vai virar abismuto, tá? O rádio vai virar abismuto 214, 83, beleza? Envolve a emissão consecutiva de três partículas alfa e duas beta. Então presta atenção, presta atenção. Você pode resolver essa questão de dois jeitos. É colocando as três partículas alfa e as duas beta. Ou você pode calcular. Ou você pode calcular. Ok? Então eu vou te ensinar os dois jeitos. Batendo o olho no que ele tá propondo. Então, ó. Presta atenção. Eu sei que a dificuldade de vocês, ela é potencialmente maior quando a questão, quando a banca não entrega pra você a equação. É quando você tem que montar. Quando tem que montar, você quer fugir pras colinas. Eu sei. Eu entendo a sua dor. Eu sei como que é. Eu sei muito bem como que é. Então, você não vai desesperar. Você não vai desesperar de jeito nenhum, jogador. De jeito nenhum. Você tá proibido de descabelar. Ok? Então presta atenção. Então, ó. Vamos fazer com o que ele deu pra gente poder averiguar se é verdadeiro ou falso. Depois eu vou te ensinar a calcular. Você vai sair daqui sabendo tudo dessa merda. Então vem cá. Ó. Presta atenção. Vamos olhar a massa. Tá? Vamos olhar a massa. 226 é igual. Quanto que dá aqui, ó, de massa? Aqui e aqui. Quanto que tem aqui de massa? Quanto que tem aqui de massa? 12, não é? Porque, ó, cada partícula, eu vou contribuir com 4. Se você tem 3, então aqui dá 12, né? Porra, dá 12. Aqui, duas beta. Dá quanto de contribuição? Zero. Porra, nenhuma, né? Então, ó, soma. 214 mais 12 mais 0 dá 226? Sim. Com relação à massa, tá batendo. Com relação à massa, tá batendo, ó. 0 mais 12 mais 214 dá 226. O problema é a parte de baixo. O problema é a parte de baixo. Ó. Aqui você tem quanto e aqui você tem quanto? Vamos lá. 3 partículas alfa juntas. 3 partículas alfa juntas. Dá 6, não é? 2 partículas beta. 2 partículas beta juntas. Não quanto? Não quanto? Isso, garotos. Então, soma agora essa merda. 83 com 6 é 89. 89 menos 2 não dá 88. Dá 87, não é? Então, aqui, ó, essa parte toda dá 87. Enquanto do outro lado tá dando 88. Então, já sabe que esse item tá falso pra cacete. Você já sabe que esse item tá falso pra cacete. Ah, Anderson. Só, agora, Anderson, como é que eu poderia, como é que eu poderia calcular isso? Como é que eu poderia calcular? Vem comigo aqui, então, ó. Vem comigo aqui, então. Vem comigo aqui, então. Presta atenção. Presta atenção aqui, lindezas. Ó, vamos só melhorar essa equação, ó. Pra gente encontrar o número 226, 88, tá? Formando, então, bismuto, 214, 83. Mais. Aí, você chama de X o número de partículas alfa e Y o número de partículas beta, ok? Então, você vai produzir X partículas alfa e Y partículas beta, ok? Então, ó, pra que isso seja verdadeiro, tá? Pra que isso seja verdadeiro, tá? Pra que isso seja verdadeiro, você tem essa situação. Cara, olha o tanto que é simples. Vamos lá. Analisa primeiro a massa. Analisa primeiro a massa. Olha o que que você tem. Você sabe, então, que 226 é igual a 214 mais... Cada partícula alfa contribui com 4 de massa. Então, 4X mais... Cada partícula beta contribui com 0 de massa. Você tem Y partículas beta, cada uma contribui com 0. Ah, Anderson. Entendi. Resolve essa merda. Então, 4X é igual a 226 menos 214. X é igual a 12 sobre 4. X é igual a 3 partículas alfa. Então, você precisa de 3 partículas alfa pra poder matar isso. Ah. Agora, quantas beta? Bom, pra beta, você monta o número de prótons. Monta o número de prótons. Olha pra você ver como fica fácil. Então, você já sabe que 88 é igual a 83 mais... Cada partícula alfa contribui com 2 prótons. Então, é 2X. Cada partícula beta contribui com menos 1. Ah, Anderson. Se eu já tenho agora o número X, porque eu calculei na etapa anterior, 88 é igual a 83 mais 2 vezes 3 menos Y. Você vai constatar que Y é igual a 1. Ah. Fala pra mim. Isso é difícil? Se fosse uma questão discursiva, você entendeu que não é difícil? Você entendeu que não é difícil? Pra você me provar que isso não é difícil, pra você me provar... Porque tudo comigo é com prova. Vai pra questão 24. Corre na questão 24. Corre na questão 24. É outra questão que eu acho que pode vir à pegada da prova. Questão número 24. Bora. Esse tipo de reação não é nem fissão e nem fusão, né? Sim. Essa equação aqui não é nem fusão e nem fissão. Porque pra ser fusão, tem que ser dois núcleos nos reagentes formando um único no produto. Pra ser fissão, eu precisaria de um núcleo radioativo nos reagentes formando pelo menos dois núcleos nos produtos. Beleza? Ok? Tira o print, questão número 24. Tira o print pra questão número 24. Bora, 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 bora. Bora. Não vamos deixar o nível cair, não. Vamos embora. Tira lá, vai. Ui. Peraí. Ah, não. Tá certo. Go, go, go. Vamos embora. Questão número 24. Corre lá porque vai estar na prova. Corre na questão 24. Tá? Corre na questão 24. Corre na questão 24. Corre na questão 24. Corre na questão 24. Vambora, 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 vambora. Uh! Bora. Vamos embora. Ai, gente, eu adoro dar aula, mas apagar 4. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ah, não sei. Vamos embora. Então, Anderson, quando vai ter as apostas? Bom, eu acho que pra Unipines... Nessa próxima prova, vai cair. E é por isso, então, que eu acho que essas são as apostas. Ok? Ok? Então, é isso. Enfim, não queria ter que falar isso agora, né? Mas eu acho que vai ser isso aí, então, Isa. Beleza? Ok? Tá? Então, é isso, gente. Não queria ter que falar, mas... É isso. Ok? Beleza? Ah, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Travou? 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 Eu sou um ator desperdiçado, não sou? Tá muito ator, acreditei mesmo. Uh! Anderson 1, turma intensiva, remoto 0. Pode sair daí e ir pra novela, tá? Então, vamos lá. Na segunda-feira, eu falo direitinho as apostas pra dar tempo de vocês se prepararem ao longo da semana. Ok? Beleza? Que eu vou revisar ainda, tá? Eu vou elaborar a prova, tá? Segunda-feira eu dou. Anderson, petição pra você não apagar o quadro antes do print. Você tá causando ansiedade. Obrigado. Beijos. Tá bom. Desculpa. Ok, foi mal. Foi mal. Foi mal. Tá? Tá bom. Tá bom. Ok? Beleza? Tá bom, então. Essa aí é uma das que é tímido, né? Essa aí, né? Só que eu contei a sua história de vida ontem, né, Mariana? Interior do Piauí, a parteira, né? Então, vamos lá. Questão número 24. Você tem assim, ó. Questão número 24. Você tem o urânio 92, tá? Você tem o urânio 92, 238. Ok? 238. E aí, você tá produzindo chumbo 206. Você tá produzindo chumbo 206. E aí, você tem umas partículas alfa. Você quer saber quantas partículas alfa e quantas partículas beta você tá produzindo no rolê. Ok? Beleza? Acho que sou 1% menos chata que ela. Que ela quem? A Z... Ah, tá. É. Bom, menos eu não sei. Talvez igual. Mas menos eu acho que é muita pretensão sua. Menos? Não, não sei. Mas talvez igual. Mas eu acho que não. Mais não. Mas o igual já... Tá. Ok? Vou abrir o microfone. Ah, gente. Saudades, intensivo. Primeira semana do primeiro semestre. Ah, Jesus. Amanda Zica. Jesus, Amanda. Vamos lá, então. Vamos embora. Então, preste atenção aqui, então. Ó. Vamos lá. Preste atenção aqui, então. Presta atenção. Presta atenção. Você sabe que o urânio tá virando chumbo, ok? O urânio tá virando chumbo. E aí, vem uma pergunta importante que pode ser cobrada em alguma prova. Por que que pra poder blindar a radiação, quando você vai fazer algum tipo de exame, ou pra descartar algum rejeito radioativo, por que que você blinda com chumbo? Por que o chumbo? Por que o chumbo? Bora. Por que o chumbo? Por que o chumbo? Por que ele é um cara o quê? Ele é um cara muito denso. Ele é um cara muito denso. E, beleza. Além de denso, ele é o quê? Além de denso, filha da puta, é muito estável, tá? Então, o chumbo, ele é denso, denso e estável, tá? Denso e estável. Por isso que ele é utilizado pra poder blindar a radiação ou coisas do tipo, ok? De boa? Então tá bonitão. Ótimo. Aí, lindezas, eu quero saber quantas partículas alta eu emiti, quantas partículas beta eu emiti, pra que isso fosse verdade. Isso pode ser perfeitamente uma letra B de unifilmes e unicerrado. Isso pode ser uma letra B de unifilmes e unicerrado ou um item da UIRV. Então, acerte isso. Porque poucas pessoas acertariam. Então, vem comigo. Vem comigo. Analisando a perspectiva massa. Olhando a carinha da massa. Você sabe que o somatório tem que ser igual nos reagentes e nos produtos. Então, 2, 3, 8 é igual a 206, mais cada partícula alfa contribui com 4 de massa. Você tem x partículas alfa, então dá 4, x. Mais cada partícula beta contribui com 0 de massa. Então, é y vezes 0. Então, tá bom, Anderson. Cara, é fácil. Porra, Anderson, é fácil. Tá? Você já sabe que essa merda aqui dá 0. Então, você já sabe. Ó, faz comigo. Que 4x é igual a 238 menos 206. 4x é 32, x é igual a 8. 8 partículas beta, ou perdão, 8 partículas alfa são emitidas. De novo, emitidas essa danada no produto. Não é? Agora, pra matar e saber quantas partículas, quantas partículas beta, analise o número de prótons após ter identificado o número de partículas alfa. Então, bate o olho. 92 é igual a 82 mais. Cada partícula alfa contribui com 2 prótons. Se você tem x, então é 2x. Mais cada partícula beta contribui com menos 1. Se você tem y vezes menos 1. Pessoal, o equacionamento aqui embaixo é tranquilo? Veste comigo. O equacionamento aqui é tranquilo? Você entende numa boa? Você entende numa boa? Sim? Sim? Ótimo. Vou prosseguir. Vou prosseguir. Então, bate o olho comigo, tá? Então, 92 é igual. Cara, na etapa anterior a gente achou o alfa. Então, o x você substitui por 8 nessa merda. Então, menos y. Menos y. Ok? Menos y. Então, significa que y é igual a 98 menos 92. y é igual a 6. Então, nessa transformação de chumbo, perdão, de urânio pra chumbo, são emitidas 8 alfas e 6 betas. Você entendeu? Você entendeu? Converse comigo. Você entendeu? Anderson é tão bom no trabalho dele. Anderson é tão bom. O que ela falou? Eu pedi. Ah, tá. Entendi. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. No início da estatera, era só eu. Eu dava aula de química, física e matemática. E eu ainda tiro muita dúvida de muita gente aqui na estatera de matemática. Eu sou campeão goiano de matemática, viu? Sou campeão goiano de matemática. Se eu resolver ensinar vocês aqui logaritmo, função, os caralho... Eu sou campeão goiano, o que eu faço, viu? Tô te falando. Dá a física, por favor. Física, campeão goiano. Campeão goiano também. Deixa eu pegar. Eu vou dar todas as matérias, então. Pronto, decidi. Eu vou dar todas as matérias. É isso que eu vou fazer, então. É isso que eu vou fazer. Entendeu? Então, vambora. O que a menina falou? Piora o quê? Sim, a menina falou. Não, piora o quê? Aí, ó. Tá vendo? Piora. Estúpido. Igual o Bombril. Mil e uma utilidade. Eu era ruim em química antes de você, né? Aí, depois de você, parece que eu tava antes, né? Não. Que bom. Sinceramente, você tá pelo menos um pouquinho, um por cento melhorzinho em química depois que a gente começou esse curso. Hein? Converse comigo. Você não tá pelo menos um por cento melhorzinho em química. Ok? Que na boa. Química não é uma matéria. Só entre nós aqui. O Eduardo não tá ouvindo, não, tá? O Eduardo tá ouvindo, não. Você não tá pelo menos mais seguro em química do que em biologia? Você não tá? Você tá mais seguro em química do que em biologia. Deixa baixo. Deixa baixo. Entendeu? Escutou, Eduardo? É. Escutou? Ei, não. Para de chorar. Ai, meu Deus do céu. Pera, Eduardo. Calma. Ei, eles estão brincando, Eduardo. Ô, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Eduardo, calma. Pega o pano aí. Pega, segura ele. Ai, meu Deus. Desmaiou. Desmaiou. Calma. Tá? Tá, pronto. Pega o pano. Mas pior que a verdade. Nossa, Wilker. Que legal. Que engraçado. KKKKK. Vai merda. Ok? Então, presta atenção. Presta atenção. Você já entendeu o rolê. Só que agora eu quero te preparar para uma ciladinha mais específica. Vem comigo brincar de ciladinha. 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 Tá? Ciladinha. Questão. Pera. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Ai, meu Deus. Onde estava? Questão 27. Questão 27. Ela é um cenário ideal para você defecar. Tá? A questão 27 é onde o seu intestino para ir assim. Quero fazer merda. Entendeu? Já viu uns memezinhos? Né? Que é tipo um orgãozinho falando assim. Hum, quero fazer merda. Já viram? Já viram esses aí? Essa camiseta do Botafogo está tão usada que já sumiu as listas brancas. Ficou toda preta. KKKKK. Tá? Então, presta atenção. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. A questão 27, ela é o cenário perfeito para você defecar na prova. Você não vai. Por que você não vai? Porque eu vou antecipar. Questão 27. O hospital tem em seu estoque um medicamento à base de cromo. 51. Então, ó. O hospital tem um cromo 51. Beleza? E aí, ele é radioativo e o escambau. Ok? Cuja atividade radioativa inicial era de 40 MCI. Ok? Então, ó. David, então bora acertar essa merda. Tá? Então, a atividade radioativa inicial, ou seja, a atividade radioativa... Então, ó. A gente está se antecipando. Então, a atividade radioativa inicial era de 40 MCI. Ok? Que é uma unidade específica de radiação. Deixa. Deixa quieto. Tá? Deixa quieto. Beleza? Então tá bom, então. O tempo de meia-vida desse cara, o tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida desse crômio, tá? Desse crômio é 27,7 dias. Ok? 27,7 dias. Tá? Ele pergunta o seguinte, tá? Ele está estocado a 80 dias. Então, tá estocado, ele tá estocado a 80 dias. A 80 dias. Eu quero saber qual a atividade radioativa, qual a atividade radioativa ao final dos 80 dias. Ao final dos 80 dias. É isso que ele quer. Ok? É isso o que ele quer. Beleza? Ok? Então tá bom, então. Gente, preste atenção. Eu vou fazer, ela é uma questão fácil, mas eu vou dificultar ela pra você, tá? Considerando um cenário unir-vi. Ok? Considerando um cenário unir-vi, tá? Vamos lá. Ele quer aproximadamente. Ele quer aproximadamente, tá? Ele quer aproximadamente. Beleza? Então, príncipes e princesas, me ajude com isso aqui, tá? Me ajude com isso aqui. Se ele quer aproximadamente, você vai deixar esse tempo de meia-vida igual a 27,7 dias? Isso aqui é uma bosta da gente fazer conta. Ok? É uma merda da gente fazer conta. Então, você coloca assim, ó. Isso é aproximadamente igual a 28 dias. Concorda comigo? Concorda comigo? Porque, pô, 27,7 dias é uma merda pra poder fazer conta. Uma merda. Uma merda. Então, aí a gente vai fazer um negócio com muita sensatez, com muita coerência, pra poder ficar tudo lindo e maravilhoso. Ok? Então, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Ó, vamos arrasar, hein? Vamos arrasar. Igual a gente tá arrasando as discursivas, tá? Eu adorei a aula de hoje de manhã. Se você não assistiu ao vivo, assista. Foi maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Então, vem comigo. Tá? Então, olha só. Olha só. Olha só esta merda. Então, significa que se o tempo de meia-vida é 28 dias, e ele é estocado a 80 dias, presta atenção, a atividade dele começou com 40 MCI. Beleza? Passaram-se, passaram-se 28 dias, qual que é a atividade radioativa dele? Ó, que a meia-vida, a meia-vida é aproximadamente 28 dias. O que que significa meia-vida? A massa ou atividade radioativa vai cair pela metade. Então, se começou com 40, depois de 28 dias vai tá 20 MCI. Beleza. Mas ele não quer saber o final de 28 dias. Ele quer saber o final de aproximadamente 80 dias. Então, vambora. Vamos continuar. Então, passaram-se mais 28 dias, você vai ter uma concentração de 10 MCI. Ah, beleza. Só que, vamos lá. Até então, aqui você passou 56 dias. Ainda não bateu 80, tá? Então, a gente vai precisar de mais um decaimento. Mais uma meia-vida. Então, após 28 dias, aqui vai ser 5 MCI. Com mais 28 dias, tá? Esse processo todo aqui passa a ter 84 dias. Que é o tempo aproximado que ele quer estimar. Então, aqui a sua resposta, 5 MCI. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Esse tipo de questão é muito fácil? Não. Porque isso aqui te confunde. Esses dados te confundem. Eu conheço a sua cabeça. Então, é por isso que eu tô te mostrando. Velho, é muito fácil. Olha, olhando quando tá resolvido, é fácil. A questão é ir raciocinar com calma, ok? Agora, a Unirve, ela gosta de exatidão. Ela cobrou, no meio do ano passado, um tempo de meia-vida, onde ele te pediu o número de horas e minutos. Horas e minutos o tempo de meia-vida. Então, considerando esse tempo de meia-vida de 27,7 dias, me dê esse tempo de meia-vida com exatidão de horas e minutos. Você consegue? Eu quero o tempo de meia-vida com exatidão de horas e minutos, tá? Se ele não pedir exatamente, aproximadamente, é bom você saber fazer com mega exatidão, ok? Então, vem comigo, vem pra você poder ver. O tempo de meia-vida, então, é 27 dias mais 0,7 dia. Concorda comigo? Ok? Beleza. Então, significa que esse 0,7 dia... Vamos lá, o que a gente tem? Um dia tem 24 horas. Se você tem 0,5 dia, você vai ter quantas horas? X. X é igual a quanto, pessoal? Faz pra mim aí. X é igual a quanto? X é igual a quanto? Vamos lá, 16,7, né? X é igual a 16,7 horas. 8,8. 17,8 horas. Beleza. Então, tá bom, então. Só que ainda não tá exato, tá? Então, isso aqui, ó, é o quê? É 16 horas mais 0,8 horas. Então, em relação a essa parte de cá, 1 hora, 1 hora tem 60 minutos. 0,8 horas vai ter Y. Então, Y é igual a 48 minutos. Então, o tempo de meia-vida, ele pode ser melhor escrito como sendo o quê? 27 dias, 16 horas e 48 minutos. Beleza. Se perguntassem com mega exatidão. Você entendeu como fazer? Você entendeu como fazer? Conversa comigo. Você catou a ideia? Você catou a ideia ali? Hein? Você viu que não é um inferno na vida da pessoa. É chatinho? É. Mas também não é o fim do mundo, tá? Ok? Não, Tuani, não. Aqui a gente tem que desmembrar o tempo de meia-vida. Beleza? Ok? Ok? Ótimo. Então tá bom, então. Então tá bom, então. Tá? Então aqui, ó, eu só compliquei um pouquinho, tá? Eu só compliquei um pouquinho. Beleza? 27 dias, 16 horas e 48 minutos. O que o NIRB pede pra você escrever com exatidão. Tá? Beleza? Ok? Tuani, ali vai ficar mais difícil fazer por fórmula. Ok? Achei que era pra transformar os 28 dias em minutos e segundos. Tá? Não, não. Não é isso. É trazer tantos dias, quantas horas e quantos minutos. Ele sempre especifica. Ó, dias, horas e minutos. Ok? Beleza? Então tá bom, então. Ótimo. Então, a questão a gente fez. Agora, eu quero que você me ajude a fazer. Eu quero... A massa ficaria como? Aí, Vitória. Ainda assim, seria caótico fazer esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque, enfim, dá muito número quebrado. Por isso que a questão não pediu isso. O que eu fiz aqui agora é só se a Unirv pedisse um desmembramento do tempo de meia-vida num viés mais específico em relação ao número de dias, horas e minutos. Mas a massa, o melhor método é estimando mesmo com aproximadamente. Porque senão, eu ia ficar bem chato de fazer, considerando que ele deu um número muito redondo. Tá? Beleza? Tá bom, então. Lindezas, eu quero ver você me ajudando pra gente arrebentar. Pra você me dar muita certeza de que o que a gente tá fazendo tá muito massa. Tá? Eu quero, tá? Eu quero que você vai comigo na questão número 25. Tá? Questão número 25. Questão número 25. Vem comigo. Questão número 25. Tá? Vem na questão número 25 pra você me deixar feliz, tranquilo, de que o que a gente tá fazendo tá muito foda. Tá? Eu quero essa tranquilidade. Eu quero dormir. Eu quero dormir tranquilo. Me dê a tranquilidade. Questão número 25. Questão número 25. Preste atenção. Então, o radioisótopo cobalto 60, então cobalto 60, cobalto 60, ok, é muito utilizado na esterilização de alimentos, no processo a frio. Seus derivados são empregados na confecção de esmaltes, materiais cerâmicos, catalisadores da indústria petrolífera, nos processos de hidrossulfuração e reforma catalítica. Sabe-se que esse radioisótopo tem meia vida de 5,3 anos. Então, a meia vida, a meia vida desse cara é de 5,3 anos. Considerando que o mesmo número de dias e uma amostra inicial de 100 gramas, então, a amostra inicial, a amostra inicial, ela tem 100 gramas. E o tempo total? O tempo total é quanto? 21,2 anos. Eu quero saber qual a massa final. Qual a massa final, ok? Eu quero saber qual a massa final, tá? Qual a massa final. Gente, esse tipo de questão aqui é um clássico de unir firme de um cerrado. É o clássico. É o clássico. Então, a gente vai fazer na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos, ok? É o clássico deles. É o que não deixa de cair, tá? Então, presta atenção. Você tem uma amostra inicial de 100 gramas desse cara. O tempo de meia vida é 5,3 anos. Ou seja, a cada 5,3 anos, a massa dele cai pela metade. A cada 5,3 anos, a massa dele cai pela metade. É o cenário lindo. Você quer uma questão dessa na sua prova. Você quer uma questão dessa na sua prova. Por quê? Por quê? Vamos lá. Começou com 100 gramas. Passou 5,3 anos, a massa não é mais 100 gramas. A massa é 50 gramas. Uh! Beleza. Aí, passou mais 5,3 anos, tá? Ou seja, já passou 10,6. Você tem 25 gramas. Nossa, maravilha. Passou mais 5,3 anos, ou seja, 15,9 anos, a sua massa é 12,5 gramas. Ok? E pra poder integralizar os... E pra poder integralizar os 21,2 que ele quer, tá? Passaram-se mais 5,3 anos, então a massa final é 6,25 gramas. Nossa! Que delícia! Vem em mim uma questão dessa. Quem tá querendo uma dessa? Tá? Anderson, nos exclusivos eu posso fazer só com setinhas? Pode fazer com setinha. Só que aí você coloca sempre aqui na horizontal, ok? Na horizontal, tá bom? Beleza? Mas pode fazer numa boa, tá? Cara, uma dessa aqui seria lindo. Eu tô querendo uma dessa. Eu tô querendo uma dessa, tá? E a nossa saideira? Porque aí, na nossa aula de semana que vem, nossa aula de semana que vem, vamos lá. Cara, como a gente poluiu tão bem a radioatividade, a semana que vem interações intermoleculares. Agora, a nossa saideira. A nossa saideira, saideira de coisinha. Como é que chama essa merda aqui? É... Meu sonho. Menos eu. Quebra aí. Quem vê isso, pula. Menos eu. Ah, exatamente. Você não vai pular, não. Tá? Ok? Então, presta atenção. Eu quero... Page. Page. Vamos lá. Page. Esse não é o número 12. Com o gráfico. Porque se cair o gráfico, você não vai descabelar, não. Tá? Ok? Então tá bom, então. Presta atenção. A nossa saideira, a questão 12, que é o gráfico. Você não vai surtar quando vir o gráfico, tá? Então, presta atenção. Presta atenção. O gráfico não vai te assustar. O gráfico não te assusta. Você vai ficar feliz em ver o gráfico. Nossa, mas eu quero ver o gráfico. Entendeu? Quero ver o gráfico. Tá? Então, presta atenção. Presta atenção. Vamos fazer a questão... Olha o gráficozinho. Pra mostrar que tá dominando. Pra assustar a galera. Questão número 12. tem o gráfico assim, ó. Tem o gráfico da massa do cara... A massa do cara em gramas. Ok? Ok? E aqui é o tempo. Tá? O tempo. Então, jogador. Você tem a merda do gráfico assim, ó. Ó. Uiii! Ok? Que é uma equação exponencial decrescente. Prova o NIRD. Cai muito pra identificar as partes. Cai, David. Cai. Então, saber as principais partículas radioativas é fundamental pra um NIRD. Ok? Então, presta atenção. Começou lá com 12 gramas. Ó. Começou aqui com 12 gramas. Ok? Beleza. Vamos lá. Como é que eu vou saber... Como é que eu vou saber, olhando no gráfico, qual que é o tempo de meia-vida? Como é que eu faço? Que número que eu vou procurar que vai me identificar o tempo de meia-vida? Fala comigo. Fala comigo. Qual é o número? Vamos lá. Se a massa inicial é 12, o tempo de meia-vida é o tempo necessário pra concentração desse cara cair pela metade. Ou seja, é o tempo necessário que a massa vai se tornar 6 gramas. Então, esses 6 gramas foi aqui, ó. Foi nesse ponto. E nesse ponto, qual que é o tempo de meia-vida? 28 dias. Ah. O tempo de meia-vida é 28 dias. Então, o tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida foi igual a 28 dias. O gráfico... Ninguém me contou. Eu interpretei o gráfico. E aí, a pergunta do exercício é... Partindo-se de uma amostra de 80 gramas desse isótopo, em quanto tempo a massa dessa amostra se reduz a 20? Olha pra você ver. Se a massa inicial é 80 gramas, em quanto tempo ela vira 20? Cara, cara, olha que lindo. Olha que... Aí, anos, tá? Anos. Então, em quantos anos... Em quantos anos, tá? Essa amostra de 80 gramas vai virar 20, cara? Olha que piada que é esse tipo de questão. É piada pra você que tá sendo bem preparado, tá entendendo o rolê. Pra galera, descabela. Viu o gráfico? Vou embora. Tentar interpretar? Vai embora. Ok? Fiscal, minha prova tá errada. Tá difícil. Na altura é essa mesmo. Ah, não, mas essa prova só o povo da estatera vai passar. Esse é o intuito. Ok? Então, olha aqui. Que coisa tosca. Que coisa tosca. Você quer chegar numa massa final de 20. Vai fazendo decaimento até chegar em 20, cara. Então, ó, 80 gramas com 28. Com 28 anos, o que passou 28 anos, o que era 80, virou 40. Mas você quer chegar em 20. Então é mais um decaimento. Mais uma meia-vida. Passou 28 anos, chegou finalmente nas 20 gramas. Em que intervalo isso aconteceu? 28 mais 28, 56 anos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que foi essa aula pra você? O que foi essa aula pra você, cara? O que foi essa aula? Você tá entendendo? Tem que ser sempre assim, porra. Linda, perfeita, agregadora. Tá? Porque se não for assim, eu não quero nem brincar. Ok? A gente tá cada vez mais perto da aprovação. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Eu erraria porque acharia que era fácil demais pra tá certo. Patrícia, confiança. Como é que a gente quer confiança? Fazendo questões uma atrás da outra. Melhorando isso, tá? Vai dar certo. É nóis que voa. Beijão. Beijo vocês semana que vem. Ok? Valeu. Valeu. Fernando, vai a merda. Tchau. Tchau.